para a audiência em tempo real, porque qualquer lugar é pequeno para a gente, aqui na Assembleia Legislativa. Então, está sendo providenciado, está bem? Para que todo mundo fique bem acomodado, não fique em pé. Eu vou fazer aquele pedido que a gente faz nas nossas assembleias, para as bolsas não sentarem, para mais pessoas poderem sentar, para todo mundo ficar bem acomodado nessa nossa audiência pública aqui. Vocês sabem que, quando a gente faz a audiência, existem algumas questões protocolares que tenho que ler antes de entrarmos no assunto. Então, vou iniciar a fazer essa parte para que possamos entrar no assunto que nos trouxe essa audiência pública. A número regimental declara aberta a quarta reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita que a deputada e o deputado façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater os impactos da educação em virtude do descumprimento de direitos assegurados pela Constituição do Estado por parte do Poder Executivo Estadual no que diz respeito ao pagamento do piso salarial profissional nacional. A presidência vai suspender os trabalhos por alguns minutos para que a gente veja o outro espaço, para que as pessoas possam nos acompanhar desde o início. Então, os trabalhos estão suspensos. da luta da educação e também que estão aqui nos apoiando e que também farão uso da palavra e que foram convidados para estarem aqui de forma coletiva. Então, os trabalhos estão reabertos. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa. Denise de Paula Romano, coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Maria Abadia de Souza, presidente do Sindicato de Servidores do Ipseng, o SISIpseng. Carlos Augusto de Passos Martins, presidente da Associação Sindical dos Trabalhadores em Hospitais de Minas Gerais. Asteng. Vamos chamar também a Simone, que aqui está representando os trabalhadores da UENG. Cadê o nome da mãe? Cadê o nome dela? E aí, Carlinhos? Firme para a batalha? Nelma Soares. Nelma é representante dos pais. Vamos convidar a senhora Nelma Soares, que é representante de uma comissão de pais. da região de Venda Nova, aqui de Belo Horizonte. Nós só estamos verificando mais parceiros para a composição da mesa. É Gabriel? Nós vamos convidar o Gabriel, representante dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente. Sindicema. Tem um sindicato de servidores da Secretaria do Meio Ambiente. Mais alguém, gente, que deveria estar aqui, não está? Então, já estão conosco três membros da Comissão de Educação, o deputado professor Cleiton, o deputado Betão, e eu, o deputado Beatriz Serqueira. Está conosco também. Nós convidamos duas secretarias. É a Secretaria de Estado de Planejamento de Gestão, a CEPLAG, e convidamos também a Secretaria de Estado de Governo. Representando a CEPLAG, está conosco já na mesa, é o Gabriel Beatriz Gonçalves, que é assessora-chefe de relações sindicais da CEPLAG, e o secretário Olavo Bilac Pinto, secretário de Estado de Governo. Não chegou, não enviou representação. Nós vamos aguardar. Mas me permitam fazer uma consideração que essa prática de ausência não me surpreende. Nós estamos diante de um governo com muita dificuldade de conversar com quem pensa diferente dele. E essa audiência tem um propósito de dar voz e fazer a escuta de uma categoria que está em greve desde o dia 11 de fevereiro de 2020, por uma luta básica, justa, que é o pagamento de um piso salarial profissional nacional. E com os nossos convidados aqui, que estão em apoio à greve, eu gostaria que, em apoio à luta do piso salarial também, eu gostaria que também, além da saudação de apoio à nossa luta do piso, eu gostaria muito que eles pudessem trazer a memória do governo do Estado em relação às negociações com cada categoria profissional. Nós estamos há alguns dias da decisão, do prazo final para a decisão do governador, em relação à emenda que foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa, uma emenda estabelecendo uma política remuneratória para todos os setores do funcionalismo. No caso da educação, a política remuneratória traz os reajustes, que são quatro pendentes do piso salarial profissional nacional, todos portaria do Ministério da Educação e do Ministério da Economia, então são percentuais nacionais, além da incorporação que está pendente do último abono que a categoria recebe, mas não está incorporada ao vencimento básico. No caso da universidade, da UENG traz aquilo que já está acordado judicialmente, o governo está descumprindo, a Simone vai ter oportunidade de falar melhor, a emenda também traz, além dessas duas situações específicas, para cada carreira que não teve recomposição da inflação, a recomposição da inflação, que é de 28%, inflação apurada em documento da própria Secretaria de Planejamento e Gestão. Então, nós fizemos o trabalho aqui na Assembleia Legislativa, uma emenda que é assinada por 17 deputados e deputadas, por nove partidos políticos diferentes, de blocos parlamentares distintos, foi aprovada por 47 deputados e deputadas estaduais, não é uma histeria coletiva, como afirmou o secretário de governo ontem, em uma outra audiência pública, é preciso respeitar a atuação do poder legislativo, porque, quando acontece algo que o Executivo discorda, a desqualificação do legislativo é algo assustador. O governo Zema se aproxima do autoritarismo quando ele não respeita o posicionamento de outros poderes. Então, não é um lamento. Eu gostaria de estar falando isso olhando para o secretário de governo, que foi quem teve essa fala ontem, mas ele se ausentou. Eu não sei qual é a definição política, de onde ele vai e de onde ele se ausenta, porque ontem, para conversar sobre o conteúdo do projeto, que era da negociação da segurança pública, ele compareceu. Hoje, para conversar com os trabalhadores e trabalhadoras em educação, ele não só não compareceu, como, até o momento, nenhuma justificativa foi dada. Então, para conversar com a educação, o governo está com dificuldade... A Secretaria de Governo tem dificuldade de agenda. Para conversar com quem traz o contraditório, para quem está fazendo uma luta justa, muito justa, pelo básico, é inconcebível o governo soltar notinhas falando de proporcionalidade. Se o governo Zema está fazendo isso, como é que um governador não lê a Constituição do Estado? A questão da proporcionalidade foi vencida em 2015, em uma lei estadual, em 2018, em uma Constituição do Estado. A gente tem um governador que não lê a Constituição. Aliás, a gente tem um governador que acha que é um instinto natural, quando o homem bate em mulher, não é? Porque isso foi dito para ele no início do ano, que ele é um instinto natural, a situação da agressão, da violência contra as mulheres, que depois não pediu desculpas, mas soltou uma nota explicativa. Como é que você explica uma fala de que é um instinto natural as questões que se relacionam à violência contra as mulheres? Nós estamos diante desse governo. E nós provocamos essa audiência. No caso da educação e da saúde, existem recursos vinculados. Nós não estamos fazendo uma luta genérica, estéreo. Tem recurso vinculado. Em 2019, o governo, por várias manobras contábeis, ele informa a aplicação do mínimo constitucional, o que ele não pratica. Mais de R$ 3 bilhões não foram investidos em educação em 2019, e mais de R$ 130 milhões da cota salário-educação também não foram. Isso são seis folhas de pagamento da educação bruta, considerando todo mundo, considerando despesas previdenciárias. Então, são seis folhas de pagamento que o governo deixou de investir em educação. Recurso tem. O governo abre mão, todo ano, de receita, de fazer o recolhimento de impostos, dando isenções fiscais. Este ano estão previstos, de isenções fiscais, R$ 6,8 bilhões de isenção que o Estado está abrindo mão de arrecadar. Isso tem impacto na saúde, na educação, porque os recursos são vinculados, e tem impacto direto. E eu quero deixar um alerta, que ontem foi dito pelo próprio secretário de governo, antes de passar as considerações do deputado professor Betão, que eu quero falar um alerta, que a gente precisa conversar na nossa categoria, no caso da educação. Aliás, todos nós, não só da educação. O governo, ao ser questionado sobre de onde a origem dos recursos para custear o projeto original que ele enviou à casa, porque no orçamento que o governo enviou, o orçamento que foi enviado pelo governo, foi aprovado o ano passado, não tem previsão orçamentária para reajuste para ninguém. É para ninguém, absolutamente ninguém. Não tem previsão no orçamento. E aí, quando o governo, então, manda um projeto para a Assembleia e questionado sobre a origem dos recursos que vão custear esse projeto, o reajuste que ele enviou, a resposta do governo ontem foi que o recurso virá da economia com as reformas. Aí nós nos perguntamos, quais reformas? A reforma da Previdência, que vai aumentar a contribuição previdenciária dos servidores civis? É essa a reforma que nós estamos falando? Qual reforma? A adesão ao regime de recuperação fiscal, que vai proibir movimentação de carreira, concurso público, nomeação de concurso público? De qual reforma nós estamos falando? Da venda da CEMIG? Que a venda da CEMIG custeia, quando muito, um mês de folha de pagamento? Para vocês verem que o impacto da venda não é tão significativo quanto a importância de ter uma estatal? Qual reforma vai financiar aquilo que o governo trouxe para a Assembleia Legislativa? Em outras palavras, ele está dizendo que quem vai custear é a retirada de direito dos outros setores, o funcionalismo. Foi isso que o secretário de governo disse ontem. Quem vai custear é o trabalhador do IPSENG, é o trabalhador em educação, é o trabalhador da saúde, com as reformas que serão feitas que atingirão esses segmentos. Então, a nossa luta é legítima, justa, em não aceitarmos isso e batalharmos por um tratamento isonômico, que o governo converse com todas as categorias do funcionalismo público estadual. Então, nós estamos fazendo, na verdade, é um ato coletivo político. Evidente, a representação da CEPLAG que está aqui vai nos ouvir, mas é um ato político de dizer isso. Nós não vamos pagar uma conta nas costas dos nossos direitos. Nós queremos os nossos direitos. Então, esse recado precisa ser dado, está sendo dado com muita propriedade, porque hoje a casa está cheia. Hoje tem servidor público aqui que não coube nesse auditório, tanto é que tem na parte externa, tem extensão, tem gente em todo canto aqui da Assembleia Legislativa. Então, eu vou passar as considerações do deputado professor Betão, depois do professor Cleiton, a representação sindical que está aqui e as pessoas que estão aqui, porque terão o direito de fala para trazerem as suas angústias e as suas reivindicações. Eu peço, inclusive, que a consultoria, a assessoria nossa, já possa identificar as inscrições para que nós possamos ouvir as pessoas e, ao final, ouvir a representação do governo do Estado, que aqui está. Deputado Betão. Obrigado, Bia. Boa tarde, colegas. Eu estava agora há pouco no plenário da Comissão de Trabalho. Nós estávamos discutindo duas categorias que entraram em greve também. Uma já há quase 60 dias, que são os trabalhadores do Hospital João XXIII, do Hospital João Paulo II, ligados à FEMIG. E agora os trabalhadores, que também estão presentes aqui na mesa. Cadê o... O Gabriel, os trabalhadores do meio ambiente, que entraram em greve também. E são duas situações muito parecidas com o que nós estamos vivendo aqui com os trabalhadores da educação. Quer dizer, o governo não dialoga com as categorias. Então, uma categoria 60 dias em greve, que já poderia ter terminado essa greve, mas eles se mantêm firmes porque eles querem fazer o desconto do abono que eles recebem, que corresponde a uma boa parte do salário desses trabalhadores. Já podia ter resolvido a situação. E os trabalhadores do meio ambiente, que ontem eu fiquei sabendo a respeito do quadro de carreira deles, que tem uma deformação, que eles têm progressão por tempo de serviço, progressão por escolaridade, mas quando faz a progressão por escolaridade, eles voltam a estar casera no tempo de serviço. E tem um acordo judicial que é já feito, que precisa ser respeitado. E também não há diálogo por parte do governo. Então, é o mesmo problema que aflige as categorias aqui no Estado de Minas Gerais. E eu fiquei perplexo naquela Assembleia, a última, Bia, em que o secretário lhe chamou de cretina e também as representantes que estavam lá, as mulheres que participavam da mesa de negociação em nome do Sindhut. Então, é uma verdadeira barbaridade, que além de não dialogar, ainda comete esse tipo de agressão verbal. Eu estou muito preocupado também porque esse desgoverno Bolsonaro, que é a linha que o Zema segue a mesma, pretende apresentar, talvez ainda essa semana, uma reforma administrativa que atinge os servidores federais, mas ainda não sabemos o pé da letra, mas pode atingir imediatamente também servidores estaduais e municipais, como, por exemplo, o fim da promoção, da progressão por tempo de serviço. Progressão por tempo de serviço. que é um perigo, além do fim da estabilidade, por aí afora. Além da reforma trabalhista que ele continua a implementar, a reforma da Previdência, que faz com que os Estados apresentem também projetos de reforma da Previdência, nós vamos enfrentar isso aqui na Assembleia Legislativa com a proposta que o Zema deve apresentar, que no mínimo contém um aumento da alíquota, do desconto do servidor. o Dória aprovou em São Paulo sobre pancadaria em cima dos servidores estaduais, uma reforma da Previdência que mexe, inclusive, com a pensão, com pensão. Alguns setores sequer vão receber pensão, vão receber pensão por muito pouco tempo, em caso de falecimento do cônjuge. Por isso, nós temos uma atividade muito importante na próxima semana, que é o dia 18, o 18 de março, que está sendo convocado a grandes manifestações pelas centrais sindicais para poder protestar contra o desgoverno Bolsonaro e para parar com essas reformas que ele tem feito. Então, é uma atividade, com certeza, o Sindicato, a CUT, vai estar chamando todos os servidores e a importância da nossa participação. Eu quero saudar os trabalhadores da educação de Minas Gerais, por estar completando hoje 30 dias nessa luta, e é preciso toda a força e toda a solidariedade de nós, deputados, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E, no momento que nós estamos numa crise do capitalismo, é pior do que a de 2008, nesse momento, agora, acabam de cair mais 10 pontos nas Bolsas de Valores, fecharam as Bolsas aqui no Brasil novamente, e que, com certeza, eles vão tentar, mais ainda, jogar esse problema para cima dos trabalhadores, e nós não podemos deixar. Então, força aí, pessoal, todo mundo que está em campanha salarial que está em greve. Obrigado, Bia. Obrigada, Betão. A gente vai chamar o representante do Sindicato de Servidores do DR, o Getúlio, e também convidar o presidente da Central Única dos Trabalhadores, Jairo Nogueira Filho, para compor a mesa conosco. Nós vamos ouvir as considerações do deputado professor Clayton, e, na sequência, dos nossos convidados, já recebendo inscrições para as intervenções aqui conosco. Boa tarde, presidenta, deputado Beatriz Cerqueira, deputado Betão, na pessoa da professora Simone, eu quero saudar todos os membros dessa mesa, e, de uma forma especial, saudar aqui todos os servidores públicos, estou vendo aqui representantes da Asteng, o Carlinhos está aqui representando toda a Asteng, servidores da FEMIG, em greve já há um bom tempo, mas também as minhas considerações, meu respeito e meu total apoio à greve dos professores, à greve de toda a educação aqui no Estado de Minas Gerais, mais do que justa, e no momento histórico onde os profissionais de educação precisam, de fato, se posicionar. Eu gostaria de trazer aqui alguns dados que são técnicos e importantes, porque eu acho que eles precisam ser divulgados, noticiados, até para que possam nortear o nosso debate e, ao mesmo tempo, para que a população tenha noção do que a gente está discutindo aqui. Eu sou professor e eu sempre digo com muito orgulho que sou professor do chão de fábrica e também professor que já vivenciou o processo de greve. E aí fica, muitas vezes, a sociedade jogando, sendo jogada, melhor dizendo, contra os professores que não querem trabalhar, nossas crianças estão sendo prejudicadas, etc., etc. Quantas vezes a gente ouve isso? Mas não sabem a realidade, a realidade da sala de aula, a realidade salarial. O professor Betão lembrou bem aqui da situação dos profissionais que estão ligados à Secretaria de Meio Ambiente. Eu queria lembrar também que outras categorias sofrem com descaso governamental. algumas autarquias aqui do Estado, vou dar o exemplo da Junta Comercial, pegar a Junta Comercial como exemplo, só para vocês entenderem como está complicado o nosso processo. Desde 2006, não se reajusta nada no salário de várias autarquias do Estado. Também ouvi aí da deputada Beatriz Serqueira que é um representante do DR. Então, nós chegamos num momento em que nós precisamos discutir, sim, essa questão de recomposição, de recuperação das perdas, mesmo diante dessa crise. Mas é exatamente no contexto de crise que o governo precisa ser criativo, ele precisa buscar recursos, ele precisa se afirmar e não, como disse a deputada Beatriz Serqueira, renunciar a R$ 6,2 bilhões no momento de crise em termos de arrecadação fiscal ou de um governo que faz a proposta de privatização da maior riqueza mineral que o Estado possui quando mesmo anuncia a possibilidade de privatização da Codemig que tem simplesmente a maior mina de nióbio do planeta e que vai, inclusive, produzir nióbio nos próximos 200 anos. Inclusive, quem viu a matéria que saiu na Folha de São Paulo que questionava o nosso governador, mas quanto vale essa mina? Ele não sabe responder, ele só quer colocar na questão da privatização. Mas vamos lembrar que existe uma conta que foi feita recentemente, mensalmente entra nos cofres do Estado R$ 92 milhões de arrecadação dessa mina que se encontra em Araxá. De acordo com alguns técnicos em mineração, o Estado perde, desde 1973, aproximadamente R$ 5,8 bilhões por ano, porque nós não cobramos de quem está explorando a mina aquilo que deveria ser cobrado. Quando eu digo que é um momento de fato, de afirmação e de posicionamento das diversas categorias, nós temos visto pela imprensa, temos visto pela fala, sobretudo dos secretários, representantes desse governo, que o tal regime de recuperação fiscal é a última tábua depois do naufrágio, como se essa fosse a única saída para Minas Gerais. Mas esquecem de olhar, por exemplo, que o Rio de Janeiro está vivendo uma tragédia em consequência desse regime que lá fora adotado. Um regime que congelou por 20 anos o salário de todos os servidores. Um regime que foi adotado, que não permite nenhum tipo de progressão em qualquer carreira do funcionalismo público. Um regime que, inclusive, está comprometendo as finanças do Estado, aumentando ainda mais a dívida, porque, de forma didática, a adoção do regime de recuperação fiscal significa você pegar dinheiro emprestado com a agiota para pagar a agiota. É isso que nós queremos para o Estado de Minas Gerais? É isso que nós vamos engolir aqui sem nenhum tipo de questionamento ou de contestação. Digo para vocês que, da parte dos três deputados que estão aqui nessa mesa, se me permite, Betão e Beatriz que queira falar por eles também, porque eu sei quais são os seus posicionamentos, nós não vamos aceitar isso calados. E por isso que eu tenho me debruçado sobre esse regime, tenho estudado esse regime, que é um regime inclusive que está no Supremo Tribunal Federal, porque ele não dá segurança jurídica nenhuma. Mas, em relação a alguns dados que são interessantes, diga-se de passagem, números que já têm sido levantados aqui pela deputada Beatriz Serqueira constantemente na nossa Comissão de Educação, já que o governo do Estado ele não vem aplicando o mínimo constitucional de 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino, inclusive fazendo uma manobra de números, uma manobra fiscal, colocando e contabilizando como gastos na educação os inativos, algo que não pode ser feito. Ou seja, estão incluindo para quem está nos assistindo agora pelos canais de comunicação os salários dos aposentados nessa conta. E aqui nós discutimos ontem a questão do sistema de matrículas escolares, etc, etc, que poderia falar aqui, mas não vou me alongar porque nós queremos ouvir os convidados. Mas, vejam só, até o quinto bimestre de 2019 foram gastos apenas 18,72% no desenvolvimento e manutenção do ensino em Minas Gerais. Considerando, repito, incluso nessas despesas o pagamento de inativos. Em Minas Gerais, nós estamos vivendo essa greve sem previsão de retorno, ou vocês já fizeram a previsão de retorno? por tempo indeterminado. Por conta de uma coisa simples, ausência de diálogo. Inclusive, quando nós ficamos muito assustados aqui no plenário um dia, e muitos dos senhores e das senhoras estavam aqui, quando foi apresentado aqui nessa casa o nome de cinco deputados que iriam fazer a negociação entre Secretaria de Educação e os professores. E nos assustou o fato de que nem professor Betão, nem professora Beatriz, nem professor Cleito estariam nesse debate. Ou seja, vamos negociar com deputados que não representam e que não são da categoria. por incrível que pareça essa bancada não estava lá representada. Ainda bem, menos trágico um pouco. Vejam só, nós temos algo que nos preocupa, um crescimento pífio de apenas 1,1% do PIB brasileiro. Previsão de um recuo de 0,5% do PIB mundial. O deputado Betão nos traz essa notícia agora dessa queda brusca da Bolsa, que vai impactar diretamente deixando o mercado financeiro nervoso, principalmente no estado de Minas Gerais, onde nós temos um governo que é pautado e movido exatamente pelo Deus mercado. Então, não há outro caminho. Nós temos essa plena convicção de que a recuperação do estado, de que a recuperação fiscal passa por investimentos na educação, mas passa acima de tudo por investimentos nos profissionais da educação, que precisam do mínimo. E o mínimo é aquilo que a gente tem defendido, aquilo que tem sido pregado, aquilo que tem sido debatido, é algo que é constitucional, que é direito e não é favor que nós estamos pedindo. Zema, pague o piso. Obrigada, deputado professor Clayton. Pague o piso e sancione a emenda, porque é isso também o nosso debate aqui hoje. É impossível aceitar um governo que exclui 80% do funcionalismo público estadual. Já fiz muita greve na vida, muita. Já fiz muita luta pela educação. E uma das coisas que eu aprendi é que a categoria tem fôlego para a luta de longo prazo. Então, se o governo está achando que essa é uma luta com fôlego curto, ele está enganado, porque essa é uma luta de longo prazo e o descontrole do governo do Estado na última reunião que deveria ter sido de negociação demonstra isso, gente, que é uma greve que atingiu todas as regiões do Estado. Eu acompanho vários grupos, vejo as notícias, cada hora eu vejo uma escola entrando em greve, cada hora eu vejo o comando fazendo uma visita, cada hora eu vejo moção de apoio à greve e aos profissionais da educação sendo aprovado em uma Câmara Municipal. Então, a categoria tem fôlego para fazer luta, essa categoria tem fôlego para fazer luta, que eu quero dizer greve, luta é fôlego sempre, mas a categoria é uma categoria de fôlego para greve. Então, não nos testem, porque aqueles que nos testaram perderam. Essa é a resposta da história aqui em Minas Gerais. Perfeitamente, deputado. Só um pequeno favor, até por conta de outras lutas que a gente tem enfrentado, a senhora testemunha disso nas últimas semanas, causando vários problemas aqui, inclusive, queria só que nos situasse, aqueles que, inclusive, estão nos assistindo, nessa questão do descontrole do governo em relação à negociação com a categoria, um breve relato do que aconteceu, para quem não sabe do que, de fato, ocorrera lá. Até me assustei quando o professor Betão fez o relato de que foi chamado lá... Eu fui chamada. Ah, está, desculpa. Eu fui chamada de cretina pelo secretário de Planejamento e Gestão na reunião que deveria ter sido uma reunião de negociação entre o governo do Estado e a categoria através do SINJUT. Mas eu acho que talvez a melhor pessoa para fazer o relato seja a própria coordenadora do SINJUT, que estava a reunião e que a comissão de negociação do SINJUT é composta por quatro mulheres. É uma tradição nossa que as nossas comissões são constituídas por mulheres já há bastante tempo. Por isso que eu disse que é uma tradição, porque é algo que já vem de um longo tempo e há reunião que deveria ter sido uma reunião para o governo apresentar propostas, para o governo... No mesmo dia da reunião, para aqueles que nos assistem, nos acompanham pela TV Assembleia, no mesmo dia a categoria marcou uma assembleia, de modo que o resultado daquela reunião de manhã fosse avaliado pela categoria em assembleia e aí a categoria poderia, à luz do conteúdo apresentado pelo governo de manhã, inclusive suspender a greve. Mas por que a categoria não teve elementos para discutir a suspensão da greve? Porque, na reunião que aconteceu de manhã, o governo não apresentou nenhuma proposta de negociação, absolutamente nada, e nós vivenciamos essa situação de instabilidade, essa situação de desrespeito à comissão e, inclusive, de tentativa de fazer a provocação. Quando eu fui citada, nem sequer presente eu estava, numa tentativa de trazer um processo que não é de negociação, mas um processo de tumulto à mesa. Então, acho que a coordenadora do Sindhute é quem pode melhor relatar, e acho que nós poderíamos começar por ela. Então, não é? Se todos da mesa concordarem, nós começamos por ela, trazendo aí as considerações da categoria. Como a gente está numa audiência muito representativa, auditório, plenário cheio, teatro cheio, uma mesa com muita representatividade, várias pessoas inscritas, nós só temos que pactuar falas curtas para que nós possamos ouvir todos num tempo bom aqui de debate. Tudo bem? Então, nós vamos começar exatamente ouvindo a professora Denise de Paula Romano, que é coordenadora geral do Sindhute e é membro da comissão de negociação da categoria com o governo do Estado. Ela vai explicar? Boa tarde, companheiras. Tem explicação. Boa tarde, companheiros. Boa tarde à mesa. Cumprimento os deputados presentes através da nossa companheira deputada Beatriz. Cumprimento os outros companheiros de luta, representantes do funcionalismo. E queria socializar o que nós temos, o que foi a reunião do dia 5 de março. Vou começar por esse assunto. Nós fomos para a reunião, eu, a Marilda, a Feliciana e a Joelisa, que são as representantes da categoria na mesa de negociação. Joelisa é trabalhadora de superintendência regional de ensino de Araçuaí, a Feliciana é professora de Ipatinga e a Marilda, que é a mais experiente da nossa mesa de negociação, que é de Divinópolis, é professora de matemática no município de Divinópolis. Nós fomos para essa reunião com toda a disposição e o peso da responsabilidade de representar a nossa categoria e de trazer propostas, soluções para as duas mil pessoas que estavam em vigília na cidade administrativa, naquela oportunidade. infelizmente, nós não tivemos êxito, porque nós fomos com a disposição de discutir e de negociar, mas o governo do Estado não foi com esta mesma disposição. Pelo governo do Estado, participaram o secretário de Planejamento e Gestão, o senhor Otto Levy, o secretário de Fazenda, Gustavo Barbosa, e a secretária de Educação, Júlia Figueiredo de Goitacá-Santana. A reunião iniciou-se em uma temperatura muito alta, em um nível muito tenso por parte da representação do governo. E aí eu vou recortar, porque o secretário Gustavo Barbosa não abriu a boca durante a reunião, não fez nenhuma consideração, nem tampouco a secretária de Educação fez alguma consideração. Então, a reunião por parte do governo foi coordenada e foi o porta-voz do governo naquela reunião, foi o secretário de Planejamento e Gestão. Nós solicitamos, então, a apresentação. O que o governo tinha? Nós fomos com a expectativa de ouvir. E aí ouvimos, na verdade, o que nós não queríamos. Ouvimos provocações, ouvimos o secretário de Planejamento se referir à deputada Beatriz Serqueira como cretina ou como irresponsável por conta da aprovação da emenda aqui nesta casa e, enfim, outras questões. Nós, a nossa tarefa naquela reunião, nós cumprimos de trazer o tempo todo a reivindicação da categoria à mesa, de trazer o tempo todo a necessidade de que o governo do Estado apresentasse alguma proposta que solucionasse o conflito. E o que nós ouvimos por parte do governo foi de que a Assembleia Legislativa precisava, no caso, a deputada Beatriz, enviar o impacto da emenda que foi aprovada aqui nesta casa e de que, no dia 17 de março, o governador se decidiria a respeito do projeto de lei 1451 e da sanção ou não da emenda 02. Mas o que é importante e acho que a gente está em uma trajetória, eu pensei que o cronômetro ia estar disparado ali. Ah, não, marca o tempo aí para mim, Betão. A gente já está em um processo de negociação com o governo do Estado desde o ano passado. Então, foram inúmeras reuniões, inúmeras, tanto com a Secretaria do Estado da Educação quanto com a Secretaria de Planejamento e Gestão mas o processo de negociação e eu estou muito à vontade para dizer isso aqui porque eu já disse isso em todas as reuniões que nós participamos, a Elga participa das reuniões, ela já ouviu isso da minha parte, da parte da Comissão de Negociação inúmeras vezes. O processo efetivo de negociação não pode ser medido pelo número de reuniões que acontecem. O governo do Estado reúne, de fato, conosco, nos recebe, mas isso não se traduz num processo de negociação da pauta de reivindicações e de atendimento da nossa pauta econômica. Todas as vezes nós pautamos o pagamento do piso, a incorporação do último abono, o cumprimento da Constituição do Estado e da Lei 21.710, e nunca houve, por parte do governo de Minas Gerais, a apresentação de nenhuma proposta que caminhasse no sentido de cumprimento da legislação mineira. Nós, como a deputada bem lembrou, já estamos em outro patamar de luta. Em 2010, nós fazíamos greve pelo piso. Muitos que estão aqui estavam lá conosco em 2010. Nós não tínhamos legislação mineira alguma. E o governo do Estado, na época, o governo Anastasia, acho que era Anastasia mesmo, não era Anastasia, não é, gente? O governo Anastasia dizia o tempo todo que já pagava o piso proporcional a 40 horas. Era essa a fala. Em 2011, a mesma coisa. Depois, nós tivemos a imposição do subsídio como forma de remuneração. Todos aqui se lembram o que foi o subsídio para a nossa carreira, congelamento, utilizaram o verbo até o auxílio-transporte para incorporar, para transformar na parcela única do subsídio. Mas, em 2015, nós conquistamos uma lei. Então, é uma caminhada. Nós estamos numa caminhada há uma década, há 12 anos, porque a lei do piso é de 2008. Nós estamos em outro patamar hoje. Então, não há que se falar em proporcionalidade. Não cabe mais o debate de proporcionalidade à luz da legislação em vigor em Minas Gerais. A legislação em vigor em Minas Gerais garante o piso salarial para a jornada de trabalho que é praticada aqui no Estado. Então, nós sempre insistimos muito no processo de negociação que o governo apresentasse um planejamento, uma proposta até para ser rejeitada. Chegamos a dizer isso, porque nenhuma proposta ruim, nenhuma proposta para ser rechaçada pela categoria nós temos. O governo não apresentou nenhuma proposta de pagamento, de cumprimento da legislação em todo este período de processo de negociação. E aí, uma questão que precisa ficar muito clara e muito afirmada e reafirmada, embora muitos façam a... tentem dar a falsa ideia de que nós somos os contrários ao reajuste da segurança pública, de que nós estamos atrapalhando a vida da segurança pública. Em momento algum, porque nós temos consciência de classe e nós sabemos o que é ser trabalhador desse Estado, em momento algum, nós nos colocamos como rivais ou como antagonistas aos trabalhadores da segurança pública. O que nós não aceitamos é a atrapalhada que o governo do Estado fez na medida em que usa um discurso de quebradeira, usa o discurso de que não temos condições, o Estado não tem condições para nós, e usa outro discurso e cria condições para atender a pauta de outra categoria. Atrapalhada foi feita pelo governo do Estado, o conflito foi estabelecido pela falta de habilidade do governo do Estado em atender às pautas de reivindicações. Vamos lembrar para registrar, porque nós não podemos deixar de dizer isso, 90 mil pessoas da nossa categoria não viram um centavo de décimo terceiro salário do ano de 2019. Tem muitas aqui, inclusive. As aposentadas, os trabalhadores de superintendência regional de ensino, diretores de escola não viram um centavo do seu pagamento do décimo terceiro salário. E aí eu gostaria de, para finalizar, para poder ouvir os outros companheiros dos outros sindicatos dizer que o governo não pode escolher, ele não pode colocar a sociedade para fazer essa escolha, ele não pode medir quem é mais importante, se é a professora ou se é o soldado do corpo de bombeiros, se é a diretora da escola ou se é o comandante do batalhão do bairro, se é auxiliar de serviço da educação básica que faz a merenda e limpa os banheiros e cuida da higienização da escola e o soldado. O governo não pode, não tem direito de fazer que a sociedade mineira faça essa escolha, porque essa escolha é impossível de ser feita. E nós temos recursos vinculados da educação, que o governo fez um duplo twist carpado para poder dizer que investiu os 25% nos meses de novembro e dezembro, porque nós não tivemos 13º, não tem política de piso, não teve, de onde saiu, de onde o governo tirou números na manobra contábil que fez para dizer que investiu 25% em educação. Nós temos recurso vinculado, o recurso vinculado da educação seria suficiente para quitar a folha de 13º integral de todos os trabalhadores em educação e para aplicar a Lei 21.710 e para pagar o PIS salarial profissional nacional. Eu quero fazer um diálogo muito fraterno para encerrar com a população do Estado de Minas Gerais que nos assiste pela TV Assembleia. Nós precisamos da ajuda e do apoio da população, porque a duração dessa greve vai depender da competência do governo em estabelecer um processo de negociação com a nossa categoria. Então, nós gostaríamos de pedir às pessoas que nos ajudem na campanha Sanciona Tudo Zema, porque o governador do Estado não pode ignorar, e aí eu vou dizer de todos, não pode ignorar 80% do funcionalismo, não pode ignorar a opinião pública desse Estado que está do nosso lado, que concorda que o reajuste precisa ser estendido para as outras categorias, o governo não pode ignorar. Então, nós precisamos continuar na pressão pela sanção de tudo, pela sanção da emenda, sem restrição alguma, do projeto de lei 1451. São essas as contribuições que gostaria. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Denise. Imediatamente, agora nós vamos ouvir a Simone, que está representando a Associação dos Docentes da UENG. Boa tarde. Mais pertinho, Simone. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, companheiras e companheiras da educação básica. Eu também sou professora da educação básica e nós, da Prefeitura de Belo Horizonte, também estamos em greve por causa dessas aberrações dos nossos governantes, que insistem em privilegiar, vestir um santo e despir o outro santo para a processão. Dois pesos e duas medidas. Nós estamos diante de um governo que tem muita dificuldade de conversar, principalmente conversar com mulheres, porque toda a fala do governo para conosco, mulher, é no sentido de agressão. E uma categoria que é composta por 90% de mulheres, isso mostra bem o estado da necropolítica desse governo. A nossa sessão sindical apoia incondicionalmente a greve dos professores da educação estadual. Nós somos professores, educadoras e educadoras, que formamos outros professores que vão atuar ou que já estão em atuação na educação básica. Muitos deles com vínculos precários, como designados no estado de Minas Gerais. Eu quero dizer aqui da nossa gratidão aos deputados e deputadas, principalmente Beatriz, professor Cleiton, professor Betão, os deputados e deputadas que são professores e que têm aberto espaço para conversar conosco e para acolher as nossas demandas. Porque, da parte do governo, nós não temos tido acolhimento de nenhuma demanda. Dizer também da nossa gratidão pela inclusão da emenda que diz respeito à UENG e à Unimontes. Na emenda, o texto fala da nossa recomposição salarial em uma tabela de vencimentos que foi pactuada em duas greves, a de 2016 e a de 2018. Sendo que a greve de 2016 durou 100 dias, durou um semestre eletivo. Então, um acordo de greve que já foi judicializado, inclusive, foi de 2016, um outro acordo de greve que foi pactuado conosco em 2018, o governo insiste em descumprir este acordo de greve. Agora, recebi aqui a mensagem que os nossos companheiros e companheiras da Unimontes entraram em greve, que a greve foi julgada legal e intima o governo do Estado a apresentar as provas de que ele está cumprindo o acordo de greve. Porque, se a lei de responsabilidade fiscal caiu e já pode dar aumento para a segurança pública, o governo pode muito bem pagar o nosso acordo de greve, que é de 2016 de 2018. E não se trata de aumento de salário, não. Sem recomposição salarial, nós estamos desde 2011, porque nós não fomos incluídos na lei do piso. Nós temos professores, mestres e doutores que estão enquadrados como especialistas que recebem R$ 1.300 por mês. 60% do nosso corpo docente não recebeu um centavo do 13º de 2019. Os que receberam são estes que recebem R$ 1.300 por mês de salário, sendo mestres e doutores, estando fora do enquadramento funcional da universidade. Nós não embarcaremos no canto da sereia da venda dos ativos do Estado. Venda de Niobe, venda de Semig, nós não embarcaremos no canto da sereia da venda dos ativos do Estado. Vender o patrimônio do Estado não resolve os problemas salariais das categorias profissionais dos servidores do Estado. Vender os ativos do Estado empobrece o nosso Estado, presta um desserviço à população de Minas Gerais. Não aceitaremos o regime de recuperação fiscal que retira direitos e dinheiro porque é um confisco dos salários com o aumento da alíquota de contribuição previdenciária dos servidores. É um confisco de salários. Não aceitaremos o confisco dos nossos salários para sustentar as polícias que sustentam, que são a base de sustentação da necropolítica desse governo. Nós não temos nada contra a recomposição salarial dos policiais militares, dos policiais civis, da segurança pública de um modo geral, mas essa recomposição salarial tem que ser para todos os servidores. Caso o governo... Nós estamos em estado de greve na UENG. Caso o governo não abra negociações conosco ou vete as emendas propostas pela Assembleia Legislativa, nós entraremos em greve e vamos engrossar as fileiras como formigas que somos, porque ele está atiçando o formigueiro, como formiga que somos, iremos paralisar a terceira maior instituição de ensino superior de Minas Gerais, porque nós não aceitaremos o veto do governador Zima. A gente conta com o apoio dos deputados e deputadas para barrar esse insano. A gente está diante de uma insanidade governamental. Então, todos os articulistas, todos os analistas políticos, todas as pessoas dos movimentos sociais, da sociedade civil, veem com muita preocupação essa distinção dos servidores da segurança pública em detrimento dos demais servidores. Eu não encontrei uma palavra de apoio a essa insanidade promovida por esse governo. Então, o governador Zima anunciou fontes, bastidores, palacianos, já dão como certa o veto do governo, ainda hoje, às emendas do PL 1451. Então, eu conclamo a todos e todas a engrossar as fileiras, a conversar nas ruas regionais de greve, a conversar nas suas escolas para que a gente fortaleça a nossa luta contra esse governo insano, que tira o pão da mesa dos trabalhadores para colocar mais coturnos nas ruas. Obrigada. Obrigada, Simone. Nós vamos ouvir imediatamente, então, Maria Abadia, que é presidenta do SISIPSENG, mas, antes, me permitam convidar o Alexandre, que é do Sindipetro, para que venham compor a mesa conosco. Boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez, nós estamos aqui na Assembleia Legislativa discutindo a nossa vida, que é a vida do servidor público. O que eu quero colocar é o seguinte, nós não aceitamos que essa discriminação com os servidores públicos, gostaria de aproveitar aqui para dar um testemunho, falar com vocês a respeito dos servidores do Ipseng. O governo, antes dele ser eleito, ele foi convidado, esteve no sindicato, nós passamos para ele toda a situação do Ipseng, antes dele assumir o cargo, antes de ele ganhar essa eleição. Então, tudo que estava acontecendo, que precisava melhorar, ele tinha conhecimento de tudo isso. E nós tínhamos uma grande expectativa de que ele realmente fosse implementar tudo o que precisava. Com relação aos servidores do Ipseng, o governo, Beatriz, ele até tem nos recebido, sim, desde que assumiu o governo, a secretaria, nós já estivemos em várias reuniões com o secretário Otto, com o secretário da Fazenda. só que até agora não temos nenhuma resposta concreta das nossas reivindicações. Principalmente, plano de carreira, concurso público, que, inclusive, o secretário até autorizou a fazer os levantamentos, mas eu tomei conhecimento que lá na secretaria de planejamento tem uns técnicos lá que parece que a vida deles é principalmente ficar segurando o que diz respeito ao Ipseng. Chega na mão de determinadas pessoas lá, não anda. Então, assim, além de questões do próprio governo, a gente ainda passa por esse tipo de situação. Então, nós estamos, a nossa expectativa é que seja, que o governo, que seja sancionado o projeto e a emenda 2 ao projeto. Pelo menos, pelo menos isso, porque até agora não temos nada de concreto nesse governo. E não são só os servidores que estão em greve, que estão reivindicando recomposição salarial, reajuste salarial, melhores condições de trabalho, não. Os que não estão em greve, eu falo por nós, pelos servidores do Ipseng, nós estamos em luta diária para recomposição salarial, por melhores condições de trabalho, plano de carreira, para concurso público e muitos outros. A nossa pauta, assim como a de vocês, é extensa. então estamos lutando por isso e esperamos que seja atendido, que pelo menos, no mínimo, seja sancionada a emenda do projeto. Eu quero dizer, eu cite também outra coisa, o governo tem, nós não somos contra reajuste para nenhuma categoria, nem para a polícia, nenhuma categoria, nós somos contrários ao reajuste, mas também não dá para aceitar o que o governo vem falando, que só a polícia que não teve reajuste, todas as outras categorias tiveram reajuste. Então, é o que tem, de 2016, não é isso que ele está falando? Que nós, todo mundo teve reajuste. Então, vou contar para vocês sobre os servidores do Ipseng. Nós tivemos, em 2008, 5% de aumento, 2008. Em 2000, em 2015, vocês lembram, assim como o pessoal também da FEMIGA e Carlinhos podem falar também, nós tivemos uma incorporação de um abono de R$ 190,00, que foi incorporado de quatro vezes, que começou em outubro de 2015, janeiro de 2016, abril de 2016 e julho de 2016. Um abono que foi incorporado de R$ 190,00. Nós tínhamos de R$ 45,00, eles retiraram de R$ 45,00. Vocês vão fazendo a conta para ver que aumento é esse que, no caso dos servidores do Ipseng, que nós tivemos. Mas acontece o seguinte, quero deixar bem claro, não sou contra o reajuste para os outros, não. No caso da polícia, em 2001, foi anunciada uma política remuneratória. Então, os nossos companheiros da polícia, muito merecidos, em dezembro de 2011, tiveram 7%. Em outubro de 2012, 10%. Em agosto de 2013, 13%. Em junho de 2014, 15%. Em dezembro de 2014, 12%. E abril de 2015, 15%. Então, não dá para falar que eles não tiveram aumento. Compara, compara a nossa situação dos servidores do Ipseng, como a de todos vocês, da educação de todos aqui, faz as contas. se teve... Então, essa desculpa que os outros tiveram reajuste não serve. E essa discriminação, nós não aceitamos esse tipo de discriminação. No caso do Ipseng, assim como na saúde, na educação, saúde e educação, tem recursos vinculados. O Ipseng tem recursos próprios. Por que não usa o recurso próprio do Ipseng? Então, tem muitas perguntas que não têm resposta. Tem muita pergunta que não têm resposta. No caso, a colega, a questão do Ipseng, vocês estavam, muitos de vocês estavam presentes aqui. Nós conseguimos o retorno da autonomia administrativa e financeira, a autonomia do Ipseng. Que autonomia é essa? Que tem dinheiro e não pode pagar aos funcionários. Que tem dinheiro e não pode fazer concurso público. Vocês sabem que vocês utilizam o Ipseng. são usuários também, assim como todos os servidores do Ipseng. Falta profissional, falta recursos. Não falta recursos, falta profissionais e tem um recurso. Então, não dá para entender isso. E é o seguinte também. Nós, no momento, não estamos em greve, porque nós estávamos lá em negociação com o governo, aguardando que fosse atendida alguma reivindicação, alguma das nossas reivindicações. Pelo, no mínimo, o plano de carreira e o concurso público. Mas, até agora, tivemos resposta. Esse, a emenda, o 1451, nós tivemos aí, criou uma nova expectativa, bom, pelo menos nós vamos ter um reajuste salarial. E, nesse ponto, eu gostaria de agradecer aos 47 deputados que aprovaram a emenda aqui. E se o governo, porque eu não, se por acaso, igual a Simone falou, o governo vetar, nós vamos vir para essa casa, porque nós queremos derrubar essa emenda e nós queremos receber esse reajuste. Existe. Derrubar a emenda. E eu, derrubar a emenda, derrubar, desculpa, derrubar, derrubar o veto, a emenda 2 do projeto 1451, corrigindo aqui. E quero dizer o seguinte, mas se o governo vetar, a emenda 2 ao projeto 1451, nós que não estamos de greve, a nossa tendência também é engrossar as fileiras, junto com a educação, vamos para a greve também. Muito obrigada. Derruba a emenda não, Badia. Nós vamos derrubar o veto. Vamos derrubar o veto. A Badia lembrou esse processo que foi muito coletivo. 47 deputados. E eu não tenho dúvida, só não foram mais deputados assinando a emenda, porque nós tivemos muito pouco tempo. A votação da comissão foi num dia e logo no dia seguinte já era a votação em plenário. Nós tivemos pouco tempo para fazer o diálogo, senão teríamos mais deputados assinando. E eu quero também esclarecer, mais uma vez, porque a tentativa de desfocar daquele que precisa ser pressionado, que é o governador do Estado, criando falsas polêmicas, pode fazer com que alguém caia nessa armadilha. Quando nós construímos a emenda, que foi exitosa, nós preservamos integralmente toda a negociação que a segurança pública fez com o governo do Estado. nenhuma vírgula foi mexida, exatamente pelo respeito ao processo, e acrescentamos, nós incluímos quem o governador ignorou, quem o governador excluiu. Essa foi a nossa tarefa, da inclusão daqueles que o governador excluiu. Porque essa falsa polarização é falsa e ela desvia o foco de quem é o responsável por todo esse processo, pela ausência de diálogo, pela falta de transparência em relação aos recursos das áreas de saúde, educação, às isenções fiscais, que é o governador do Estado de Minas Gerais. Nós vamos ouvir agora a nossa mãe, mas, antes disso, me permitam registrar a presença do professor Neivaldo, que, para a gente, já faz parte da luta, mas o Neivaldo foi deputado estadual aqui da Casa, da Assembleia Legislativa, está aqui conosco. convidar a professora presidenta do CIMPRO, Valéria Morato, para comprar a mesa conosco. E passo a palavra imediatamente à representante da Comissão de Pais de Alunos da Escola na região de Venda Nova, aqui de Belo Horizonte, a Neuma Soares, para as suas considerações. Boa tarde a todos. Boa tarde à mesa. Agradeço a oportunidade. Eu sou mãe de uma aluna na escola em Venda Nova. Ela está no ensino médio. E nós resolvemos reunir os pais lá no Maria Muzi. Por quê? Os nossos filhos estão no ensino médio, estão quase terminando essa fase tão esperada para entrar em uma faculdade. E nós estamos surpresos com essa greve. Nós não podemos permitir que essa greve tire os sonhos dos nossos filhos. Nós não podemos permitir que o governador, por capricho ou não, tira o direito à educação dos nossos filhos. Nós não podemos permitir que os nossos filhos sejam tirados deles a oportunidade, a oportunidade de melhorar suas vidas. Então, nós reunimos e nós chegamos a uma conclusão de que o governador, ele só vai saber o peso da educação de verdade quando a família estiver com vocês. E nós estamos com vocês. Teve um momento, na nossa fala, nessa reunião, que nós tínhamos que escolher que lado a gente está. Nós não queremos estar no meio. Então, nós escolhemos o lado dos professores. Nós não queremos o lado do governo. Porque o governo, ele não quer melhoria para a educação. Ele não quer tirar os nossos filhos da periferia. Ele não quer da oportunidade de direito dos nossos filhos. E há uma luta. Eu, quanto mãe, eu venho de várias lutas. Na luta da rede municipal e agora no ensino médio. Então, essa luta e todas as conquistas que nós conquistamos, inclusive o PIS, que a gente vem há anos e as famílias também vêm ajudando nessa discussão, não pode se perder. Nós não vamos aceitar que vocês trabalhem sem receber. Como que vocês vão para a sala de aula? Como que vocês vão acolher os nossos filhos? E o mais importante que eu acho, os alunos têm essa consciência. Os adolescentes têm essa consciência. Temos professores aqui, lá do Maria Música, que eles ficaram impressionados com o depoimento dos alunos. Eles estão com vocês. Então, a gente fez uma carta. Nós distribuímos essa carta. Por favor, leia essa carta. É uma carta das famílias. E a nossa esperança é que tivesse um representante do governo aqui. Porque a gente queria muito que essa carta chegasse ao governador, não é? Tem? Cadê? Então, nós vamos te entregar essa carta. E espero que chegue realmente ao governador. Porque, a partir de hoje, nós vamos mobilizar todas as famílias. Aonde a gente tiver alcance, aonde a gente puder estar, nós vamos mobilizar essas famílias. porque nós estamos com vocês. Quero agradecer. E aí, para mim, foi uma das maiores surpresas, hoje, a minha filha com 16 anos. A primeira professora dela, do maternal, está aqui. E isso, para mim, me fortalece. Porque a minha filha, se hoje ela é uma cidadã, ela é militante, ela reconhece o trabalho de vocês, porque ela teve também alguém lá que fez dela algo muito importante. Então, obrigado pela oportunidade. Eu acho que eu não tenho que falar muito, mas dizer para todos os deputados, por favor, estejam do lado da educação. Um Estado que tem uma educação, que tem um investimento, não precisa da segurança. Gente, oi! a educação, ela fala muito mais do que a segurança. Porque os nossos filhos, eles não vão se tornar marginal. Os nossos filhos vão se tornar doutor. E é esse o nosso lugar. Obrigada. Obrigada, Neuma. Muito obrigada. Você quer entregar, fazer a entrega para a Elga, que está aqui representando o secretário Otto Alexandre. Obrigada. Nós vamos imediatamente ouvir agora o Carlos Augusto, que é presidente da Associação Sindical dos Trabalhadores em Hospitais de Minas Gerais. Boa tarde a todos. Eu represento uma categoria, que são os trabalhadores da rede hospitalar do Estado de Minas Gerais, a FEMIG. E queria fazer um gancho com a fala da Bia no início, quando ela mandou um recado para o governo, dizendo que a categoria da educação tem toda uma história de luta e que, apesar da indiferença deles em relação à greve da educação durante 30 dias, que os trabalhadores têm fôlego e garra para manter uma luta por tempo que for necessário. Eu só queria fazer uma relação com isso mesmo. É verdade. O governo Zema, nós, quando houve a mudança de governo, ficamos naquela expectativa, e para alguns não foi surpresa, que o governo Zema não era uma questão de não ter conhecimento sobre o serviço público ou não querer ter conhecimento do serviço público. Ele veio para cumprir um papel no serviço público. Ele veio antes das eleições, ele deixava isso claro, que ele tinha uma missão como governador a ser cumprido com o serviço público, que era o desmonte de todo o serviço que é prestado à sociedade. Não só o desmonte da assistência que prestamos, como a educação, como a saúde, como até a venda ou o desmonte das estruturas que o Estado tem como a tentativa de privatizar nossas grandes empresas. Então, isso não foi surpresa para alguns, principalmente para nós. A surpresa é para o Zema, é que ele achou que não tinha trabalhadores ou categorias com capacidade de enfrentá-lo. A surpresa vai ser para ele, quando ele percebe agora, que, apesar de todo o discurso, de toda a manipulação que ele tentou fazer em dividir os trabalhadores públicos, porque a polícia é trabalhadora, a polícia é servidora pública, quando ele tentou fazer essa divisão, fazendo aquele acordo, não vou nem entrar no mérito de ser merecido ou não, mas o fato de que o interesse do governo não era valorizar a polícia, era, sim, fazer uma julgada para poder influenciar nas categorias. Ele não está nem aí para a polícia, ele não está pensando no bem-estar dos policiais, foi meramente uma julgada, mas ele não esperava isso. E nós da FEMIG, os trabalhadores dos hospitais, também estamos dando essa demonstração. Então, não se preocupe, não, professores, vocês estão 30 dias e nós estamos 60 dias. São 60 dias de greve, 60 dias de enfrentamento. E, para nós, o alento que nos trouxe, que nos deu, inclusive, o vigor de continuarmos, vocês são 30 e nós estamos 60, então nós estamos em comum 30 dias, o alento foi exatamente quando vocês entraram em greve. Quando a educação entrou em greve, quando vocês estiveram aqui na Assembleia Legislativa fazendo aquelas primeiras manifestações, a nossa categoria estava aqui, as nossas atividades têm sido aqui diariamente, e vimos a importância disso. O nosso pessoal que trabalha no hospital, que passa por todas as dificuldades que vocês também passam dentro de uma sala de aula, ao ver vocês aqui, vendo as palavras de ordem, vendo a forma que vocês se organizam, perceberam que a luta não é só nossa, da FEMIG, que a reação não é só nossa, de trabalhadores na FEMIG, a reação é de todos os trabalhadores, que têm dignidade, sim, que têm consciência, sim, do que fazemos e da importância que nós fazemos para a sociedade, e têm consciência maior ainda, a consciência de que nós não estamos lutando, não é só porque não recebemos o 13º, ou estamos com o salário parcelado, não temos aumento. Nós estamos lutando para preservar um serviço público que é de grande importância para a sociedade e para demonstrar uma resistência contra um governo que vem de forma articulada e planejada para fazer esse desmonte. Então, companheiros, somos bravos, sim, somos guerreiros, sim, não tem negociação? Vão lá e ofendem uma comissão de negociação composta de mulheres, como fizeram com vocês? Tudo bem, mas uma coisa nós estamos demonstrando e vamos continuar demonstrando para ele, que aqui tem, sim, guerreiros e guerreiras capazes de lutar enquanto for necessário e não seremos derrotados em prol de um serviço público de qualidade e um serviço público justo para a população. Então, governo Zema, a surpresa vai ser sua, de que achou que desmontar uma estrutura é desmontar o trabalhador e isso não vai acontecer. Então, é isso aí, companheiros. Estamos juntos, continuaremos juntos e mais com esses que estão agora também em Grossanfileira. Obrigada, Carlos, Carlinhos, obrigada pela participação. Nós vamos imediatamente ouvir o Gabriel, que é diretor de Relações Institucionais do Sindicema, que são os servidores da Secretaria do Meio Ambiente. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Saúdo à mesa, agradeço à presidenta Beatriz Serqueira. Somos servidores de Meio Ambiente, servidores da SEMAD, IGAM, FEAM, IEF, de todo o Estado. Eu não poderia também deixar de saudar os professores, eu que sou filho de professora, digo sempre a ela que aprendi a lutar com ela, numa greve de 1998 em São Paulo, quando o governador mandou a polícia, mandou a cavalaria para cima dos professores, e a greve dos professores. Eu também, como pai de uma filha da rede municipal, também não posso deixar de saudar a luta dos professores da rede municipal, como a companheira adiantou, que também estão em luta. Passando um pouquinho para a situação da nossa própria categoria, como foi dito, e de forma similar a diversas categorias, nós entramos em greve no dia 9, na medida em que o governo, no dia 9, segunda-feira, na medida em que o governo se recusa a cumprir um acordo judicial firmado depois da greve dos servidores de 2016. Um acordo judicial que previa, importante dizer, uma categoria que muito pouco recebeu de 13º, uma pequena porcentagem da categoria recebeu 13º, e só viu a última recomposição salarial que recebeu foi de 2013. Então, a nossa situação é uma categoria que já vê a perda do seu poder de compra no dia a dia. Bom, então, com a publicação do relatório da LRF, se criou a expectativa na categoria de ver cumprido o acordo firmado. E, infelizmente, desde então, o que o governo vem nos dito é que ele não pode cumprir o acordo, senão isso abriria precedente para outras categorias. Essa é uma situação no mínimo constrangedora para todos os servidores em que o governo coloca. Diz, inclusive, e essa é uma situação que não podemos esquecer, que o próprio secretário se retira do Brasil num momento em que diversas categorias estão entrando em greve, diversas categorias estão em greve. Ele vai aos Estados Unidos para tratar de assuntos pessoais. e que nas mesas de negociação mantenham uma postura que eu me solidarizo com os professores na mesa de negociação, porque esse tipo de postura que o governo adota é muito triste para os trabalhadores do Estado verificar que podem ser tratados desse modo pelo secretário de Estado. Bom, o nosso acordo, só para ser breve com relação a isso, ele prevê tão só o encaminhamento do nosso plano de carreira, a Assembleia Legislativa, que retira essas travas, como a Simone disse, da mesma situação dos professores, travas que impedem que o servidor progrida na carreira. Então, a gente está trazendo essa situação à Assembleia Legislativa também, também estamos em greve, e queremos dizer a todos vocês, acho que a gente precisa ter muita força, muita resistência, para dizer para as nossas famílias que a gente permanece em greve, permanece em luta. Na próxima semana, no dia 18, quero dizer que estaremos todos juntos, nesse combate que a gente precisa fazer, a todo esse pacote que vem sendo apresentado aos governos. E do mesmo modo que ele diz, ah, eu não posso atender a reivindicação agora, eu não posso atender a reivindicação agora, ele sinaliza a todo momento, que vai mandar um pacote do regime de recuperação fiscal, que congela o salário dos servidores, e vai mandar a reforma da Previdência, que cria, de fato, um confisco aumentando a alíquota de servidores que não veem o reajuste há muito tempo. Então, essa é a situação que acho que todos nós precisamos refletir, iniciar nossas mobilizações, as categorias que ainda não iniciaram a greve, se vê que não avança, o instrumento de pressão é, de fato, a greve, no dia 18, uma grande paralisação nacional, em defesa do servidor público, dos serviços públicos, capaz de colocar as coisas nos seus devidos lugares. Estamos juntos no dia 18, estamos juntos no dia a dia, na nossa greve, e vamos construir uma saída positiva para todos os servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Gabriel. Nós vamos ouvir agora a saudação da nossa presidenta do Simpro, Valéria Murato, que também preside a CTB. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Boa tarde, Bia, Betão, a toda a mesa. eu trago hoje aqui a solidariedade dos professores e professoras da rede privada e também do conjunto de trabalhadores que pertencem à central dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, que é a CTB. Essa greve que é, para além dos professores e professoras, é uma greve de vários setores aqui do Estado, e que cada um, servidor público, quando faz uma greve, ele não está defendendo só o seu salário, ele está defendendo o serviço público, e um serviço público que seja de qualidade. E, por isso, essa greve é nossa. Todas essas greves são nossas. O governo... Por mais que o governo tente jogar uma categoria contra outra, eu trago aqui essa saudação bem rápida de dizer o seguinte, essa luta é uma luta de classe de todos os trabalhadores e de todo o povo mineiro contra um governo que quer entregar tudo que é dever dele para o setor privado e, além do mais, aplicar a mesma política que tem sido aplicada em nível federal, que é de ajuste fiscal, acertando as contas através do sacrifício dos trabalhadores e trabalhadoras. Deixo o meu abraço, a minha disposição para a luta e todo o nosso apoio para todas as ações que vierem. Estamos juntos aí. Obrigada, Valéria. Vamos ouvir as considerações do Getúlio, que está representando o Sindicato de Servidores do DR e CETOP. Boa tarde a todos e a todas. É tomado de muita emoção que eu estou agora quando eu deparo com o movimento da educação, e não só o movimento da educação, nós temos vários sindicatos aqui representados. Isso deixa o nosso governo de calças na mão, porque ele não esperava essa união. Aquilo que ele tentou separar serviu para nos unir, graças a Deus. Alguns séculos atrás, lá na Grécia Antiga, Sócrates dizia que a escrita ingessa, mas a educação vem para nos libertar. E Gregório de Matos dizia o seguinte, que mesmo sendo parte, essas partes se fazem o todo. E mesmo sendo todos, nós somos parte. O serviço público é parte, ao mesmo tempo é o todo. E eu acho que esse governo veio só para nos unir, para mostrar que nós somos fortes, a educação liberta, a saúde trata, e nós trabalhamos, para que nós juntos chegamos lá na frente, sem olhar para trás, porque não deixamos nada para trás, porque nós estamos olhando para frente. Se o governo está olhando para trás, que ele fique para trás, rumo à luta. Obrigada. Obrigado. Vou ouvir as considerações, a saudação do Alexandre, representando aqui o Sindipetro. Boa tarde a todos e todas, saudar a mesa, companheirado também da plenária. Nós passamos agora recentemente por uma greve dos petroleiros e petroleiras, nacionalmente em 20 dias, que era uma greve que lutava praticamente pela garantia do emprego, contra as emissões no Paraná. Quando a gente começou essa greve, em vários momentos, as pessoas traziam que foi muito importante todas as lutas de todos os anos, as construções, e que a greve que nós fizemos junto com os caminhoneiros, onde teve um ato na porta da refinaria com os trabalhadores, trabalhadores da educação, politizou muito os petroleiros e petroleiras. Todo trabalhador fala assim, nossa, é aquele ato com os professores, com os trabalhadores da educação, com as professoras. Quando a gente vai fazer de novo? Agora, nessa nova greve que nós fizemos, estavam lá de novo. Os professores e professoras, trabalhadores da educação como um todo, Correios, Cinde Eletro, Copasa, e é isso que nos fortalece. E, nesse momento, onde há esse conflito na casa, onde um projeto de governo só abarca a segurança pública, que é merecido o aumento da segurança pública. Mas, se você está preocupado apenas com a segurança pública, é porque o seu projeto não inclui a população. E você quer garantir que você tenha a força de manter a população calada. Então, se nós entendemos um outro projeto inclusivo, é necessário que se faça o reajuste para todos os servidores públicos e garantir saúde, educação, de qualidade, para formar uma população que a gente queira ver na rua. E, já que esse projeto não vem do governador Zema, nós teremos que plantar por essa casa e pelas ruas. E, aqui, vejo que tem a disposição para isso. Saio da greve dos petroleiros, com vários ganhos, foi uma greve vitoriosa. Estão tentando intimidações, como já tem processo na Polícia Federal, Polícia Civil, que faz parte, que quer nos intimidar. Às vezes, tem algum susto que nós tomamos, mas, quando a gente vem para essa casa e vê esse debate tão rico que foi feito aqui, eu volto mais fortalecido e falando que nós, petroleiros e petroleiras, estamos totalmente apoiando o movimento de vocês, for greve ou não, o que for, estaremos lado a lado para implantar um projeto que seja inclusivo e que nós decidiremos o que vai acontecer nessa cidade e nesse Estado. Muito obrigada. Nós vamos ouvir agora o nosso ex-deputado estadual e professor, em greve, professor Neivaldo. Boa tarde a todos e todas. Quero cumprimentar a mesa na pessoa da deputada Beatriz, companheira de luta, e do professor Betão. É um prazer estar aqui com vocês também, todos e todas batalhadores. Primeiro, eu quero aqui fazer um repúdio. Primeiro, um repúdio em relação à mesa de negociação, que não soube respeitar as mulheres que estavam e que nos representavam. E depois, ainda um repúdio ao governador desse Estado, que considera a violência contra a mulher como algo natural. Em pleno século XXI, ainda esses pensamentos e de dirigentes do Estado. Então, deixo aqui o nosso repúdio. Depois, dizer, para aqueles e aquelas que estão nos ouvindo, que o que estamos fazendo neste momento é a luta por dignidade. A nossa categoria, trabalhadores e trabalhadoras de educação, estão exigindo apenas serem respeitados, ter dignidade. Estamos aí há mais ou em torno de três anos sem reajuste. Eu, quando estive aqui deputado, nós aprovamos uma lei do deputado Rogério Corrêa que garante o piso salarial profissional nacional para toda a categoria. Que garante que esse piso é na carga horária do Estado. E que garante também que não precisava nem passar por essa casa o reajuste. À medida que o reajuste saísse a nível nacional, ele poderia, com a canetada do governador, poderia também ser dado o reajuste no Estado de Minas Gerais. E o que vemos neste momento é um governo que não respeita a lei, que não garante o nosso direito. E nós estamos aqui, neste momento, há 30 dias de greve, lutando por esse direito. Quero dizer que nós, trabalhadores e trabalhadoras de educação, não somos contra o reajuste da segurança. Mas nós também exigimos a isonomia. Se uma categoria tem reajuste, as outras também têm o direito a esse reajuste. Saúde, educação, IPSENG, meio ambiente, todas as outras categorias devem ter o mesmo direito. E que as outras categorias possam também não esperar que o governo vete ou sancione, que as outras categorias se unam aos trabalhadores e trabalhadoras de educação e façam a luta já, façam a luta agora, para que, no dia 17, nós sejamos ainda mais fortes e o governo possa sancionar essa lei. E dizer para o governador que, se, no dia 17, a lei não for sancionada, os trabalhadores e a educação continuarão a luta. Nós viremos para cá, para a Assembleia Legislativa, para que os deputados possam derrubar o veto. Para terminar, deputada, dizer para aqueles e aquelas que estão nos ouvindo, que a educação do Estado de Minas Gerais continua padecendo. Nossas escolas sucateadas, nossas salas de aulas superlotadas. Este ano, uma matrícula online que não garantiu aos pais o direito de escolher a escola mais próxima de sua casa. Um governo que, com certeza, não é incompetente. é um governo que tem um olhar de desprezo para a educação. E nós, da educação, não podemos aceitar, de forma alguma, que continuemos sendo desrespeitados, que a educação continue sendo desprezada. Um governo sério, um governo honesto, com certeza, no momento de crise, como vivemos, investiria em educação. nós conhecemos outros países, como o Japão, por exemplo, que, no momento de crise, investiu a educação e saiu da crise. Então, nós, no Brasil, nós, no Estado de Minas Gerais, deveríamos ter também o mesmo exemplo, investir a educação para sair da crise, investir a educação para construir menos presídio neste Estado. A luta continua. Quem luta, educa, e vamos à vitória. Obrigada, deputado professor Neivaldo. Aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia, essa é uma audiência da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. É uma audiência em que estamos eu e o professor Betão. Betão, o deputado professor Cleiton também já esteve conosco. E nós iniciamos o debate ouvindo a coordenadora-geral do Sindicute, e, na sequência, a companheira Denise, e, na sequência, ouvimos várias entidades sindicais que trouxeram a sua palavra de solidariedade e de luta. Então, a rede FEMIG está em greve, conforme já dito aqui pelo presidente da Associação Sindical dos Trabalhadores em Hospitais. A UENG está em estado de greve. O SISIP-SENG, os trabalhadores do IPSENG, o seu sindicato já anunciou a possibilidade da greve, caso o governador do Estado vete. A emenda que foi aprovada aqui pela Assembleia Legislativa. Nós estamos com os servidores da Secretaria do Meio Ambiente em greve, desde o dia 9 de março. Nós estamos com, enfim, com uma mobilização. Já tivemos a fala de uma comissão de pais e mães de alunos, que entregou um documento para a representação aqui da Secretaria de Planejamento e Gestão, em defesa da luta, da categoria, trouxe o seu posicionamento. Essa é um pouco a síntese da nossa audiência até o momento. Então, essa audiência, que originalmente debate a importância do piso e as consequências, o descumprimento do piso salarial aqui no Estado, também está sendo porta-voz de um pedido, de uma reivindicação de todo o funcionalismo público estadual ao governador, para que o governador não exclua mais de 80% dos seus servidores estaduais, fazendo com isso a sanção de todo o projeto de lei que estava aqui na Assembleia e já foi votado, e a emenda número 2, que foi aprovada por 47 deputados estaduais, de modo que todos os servidores possam estar contemplados na política remuneratória. No caso da educação, nós também lembramos que a educação tem recurso vinculado, lembramos que já realizamos uma audiência pública específica com o secretário da Fazenda, onde pudemos questionar o não investimento de mais de 3 bilhões de reais em educação no ano de 2019. Mais de 3 bilhões significam quase seis folhas da educação, seis meses de pagamento bruto, juntando todas as despesas da educação. Na contramão, o Estado, em 2020, vai abrir mão de 6,8 bilhões de reais, isentando, promovendo isenções fiscais dos parceiros de grandes empresas, parceiras do governador, e, portanto, deixando de arrecadar o que tem impacto na saúde e na educação, e deixando de arrecadar recursos que seriam valiosíssimos para todo o funcionalismo público estadual e a prestação de serviços à comunidade. Então, nós estamos... Essa é um pouco a síntese da nossa audiência até aqui, uma audiência que trata também de solicitar ao governador Romeu Zema que não exclua o funcionalismo público fazendo a sanção de todo o projeto, incluindo a emenda que foi aprovada aqui pela Assembleia. Eu dizia também, contrapondo de forma indignada a fala do secretário de governo que foi convidado para essa audiência e não apareceu, que não foi uma histeria coletiva, como ele afirmou ontem, em uma outra audiência pública, a aprovação da emenda. É preciso que o governador e os seus secretários aprendam a conviver com a democracia, que é quando você tem posicionamentos diferentes, poderes autônomos, e que atuam de forma autônoma. A Assembleia de Minas Gerais não é histérica quando tem um posicionamento que diverge daquilo que o governo gostaria. E me permitam também fazer a defesa dos profissionais da imprensa, que também foram acusados ontem de não abordarem corretamente na visão do governo como eles deveriam ter falado sobre o projeto de lei que tramitou aqui na casa. A gente precisa entender que, em uma democracia, a gente não controla, não censura e não determina o que a imprensa deve noticiar e como ela deve noticiar. Então, é preocupante esse comportamento do governo do Estado. E eu também esclarecia as falsas polêmicas e a tentativa de uma falsa polarização que não existe. Nós tivemos muita unidade na votação do projeto e da emenda. E, portanto, ao fazer a emenda, nós não alteramos absolutamente nada do que a segurança pública já havia negociado com o governo. Tudo foi votado do jeito que chegou à Assembleia Legislativa, resultado da negociação do governo com os servidores, e os trabalhadores da segurança pública. Respeitamos isso. O que nós fizemos foi acrescentar aqueles que o governador excluiu. Então, tem um responsável que não pode ser blindado. O desvio do foco preserva o governador, que está descumprindo a Constituição Estadual sobre o piso, preserva o governador que excluiu a maioria da população. E é inaceitável o governo vir à Assembleia dizer que quem vai, como ele vai conseguir arcar com despesas, é fazendo reformas. Ele vai tirar dos servidores civis, então, segundo o próprio secretário de governo, as condições de cumprir com outros segmentos. Todos são importantes e um segmento não pode pagar a conta do outro. Todos precisam ser igualmente valorizados. Essa é a luta que nós temos feito aqui na Assembleia Legislativa, nesse último período. Eu passo as considerações agora do presidente do Sindicato dos Trabalhadores nos Correios, mas antes, com a palavra, o deputado Betão. Presidente, só para fazer dois registros aqui importantes. Um complementando aqui a fala da deputada Beatriz Serqueira, que nessa votação do reajuste da segurança pública, mais a emenda que foi apresentada, o único partido que se colocou contra efetivamente o reajuste, foi o partido do próprio governador. E é o partido que tentou entrar com uma ação judicial, entrou, para tentar impedir esse reajuste para a segurança pública, consequentemente, para os demais servidores do Estado. E um outro registro importante que eu queria fazer é que essa greve dos trabalhadores da educação do Estado de Minas Gerais, que está completando 30 dias hoje, os trabalhadores da educação também do município de Belo Horizonte, que se encontra em greve há 13 dias, se somam a esses trabalhadores agora, os trabalhadores da educação do município de Juiz de Fora, que acabam de entrar em greve também nesta data, para tentar, além da recomposição de salários, que seja realizado o concurso público no município, que não é realizado há mais de 10 anos, com a atual carreira que foi construída pelos trabalhadores da educação. Então, nós estamos prevendo que, pelo menos no setor da educação e dos outros servidores do Estado de Minas Gerais, meio ambiente, os trabalhadores da saúde ligados lá à FEMIG, aqui em Belo Horizonte, já está sendo construído uma grande unidade de trabalhadores para a grande paralisação nacional, o Dia Nacional de Luta, que vai ocorrer no dia 18, agora de março, contra o programa que o desgoverno Bolsonaro tenta implementar no Brasil, de retirada de direitos dos trabalhadores, de retirada de direitos dos servidores públicos, com reforma administrativa, que acaba com vários direitos dos servidores públicos. Então, era importante fazer esse registro. Deputada, devolvo a palavra. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigada, deputado. Professor Betão, nós vamos às considerações agora, a saudação do Robson, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, aqui do nosso Estado. Seja bem-vindo. Muito obrigado, companheira Beatriz. Quero saudar todo o plenário, todas as professoras e professores aqui, e toda a mesa, na pessoa da companheira Denise Romano, que eu tenho acompanhado, junto com outras categorias que estão juntas, acompanhando essa greve da educação. E eu falo aqui em nome dos trabalhadores dos Correios, em nome dos Sindados MG também, que são os trabalhadores em tecnologia da informação, e em nome da luta pelo socialismo. E dizer que, primeiro, a greve de vocês é uma aula, de fato, para a população mineira. Porque é uma aula de como se defende a educação pública para os nossos filhos e filhas que estão na idade escolar. Vocês são um exemplo que, com certeza, será seguido em todo o país na defesa do ensino público. Porque nós temos um problema grave aqui no Estado, e não só no Estado, no nosso país, com essa política de destruição de todo o sistema público, não só da educação pública, mas de todas as estatais e todo o sistema público do país. Tanto no governo federal, quanto aqui no Estado. nacionalmente, nós, trabalhadores dos Correios, estamos sendo atacados diariamente com ameaça de privatização desse que é um serviço, inclusive, direito constitucional da população. Nós estamos falando aqui que o Zema está... Se ele não sancionar toda a lei, junto com a emenda, e quero parabenizar os deputados aqui por essa emenda, que é uma emenda que, de fato discute a isonomia dos trabalhadores do Estado, que é o certo fazer, ele também vai descumprir a Constituição. E já está descumprindo na questão do piso, do pagamento do piso, que ele não paga o piso para os professores. Então, dizer que nós estamos aprendendo muito com os professores. e agradecer, porque, no dia 18, como o companheiro Betão falou aqui, os trabalhadores dos Correios de todo o país estarão em greve. Junto. E aí, dizer que nós não somos solidários, não. Nós somos da categoria de vocês, porque, nesse momento, nós temos que ser um da categoria do outro. nós temos que ter empatia e mostrar que o que dói no professor, dói nos trabalhadores do Correio, dói nos petroleiros, dói nos trabalhadores eletricitários. E essa luta, ela é intercategorias. Ela não é uma luta só da educação. Então, agradecer por esse passo importante que a educação está dando, na luta em defesa de todos os direitos da população brasileira, que está sendo duramente atacado pelo governo federal e pelo governo do Estado. E, para finalizar, dizer que o governo do Estado, ele está dando uma contribuição nisso. Porque, primeiro, ele contribuiu tentando atrapalhar o carnaval de todo mundo. Tentando bloquear todos os trielexos, os carros de som e isso ajudou a unificar o movimento social, sindical e cultural contra os desmandos do governo. E, agora, se ele não sancionar a lei por completo, aqui ele já está unificando a nossa luta com os trabalhadores da educação e todos os outros trabalhadores do Estado. Mas, se ele não sancionar, nós vamos estar na luta junto com os professores, porque é um direito dos professores, é um direito da saúde pública aqui, de todos os servidores terem o seu aumento, terem a isonomia e o aumento que as outras categorias tiveram. Então, agradecer aqui a companheira Bia, o companheiro Betão, companheira Denise Romano, que nós estamos aí no dia a dia e dizer que os trabalhadores dos Correios, da tecnologia, da informação e da luta pelo socialismo, estão à disposição dessa luta para explicar à população a importância da educação hoje estar em greve, dando essa aula para a gente. Muito obrigado. Obrigada, Robson. Passar agora as considerações do presidente da Central Única das Trabalhadoras e dos Trabalhadores em Minas Gerais, a CUT, Jairo Nogueira Filho. Boa tarde, deputada Beatriz, boa tarde, Betão, boa tarde toda a mesa, todo o plenário. O Zema está conseguindo coisas incríveis. Nós tivemos que fazer duas fileiras aqui de tanta gente que está apoiando o movimento, de tanta representatividade que é o nosso movimento. E nós já vivemos esse momento aqui no Estado há pouco tempo, há anos atrás, e parece que o Zema não está tendo noção ou está sendo mal orientado de tentar desafiar da forma que ele está desafiando, da forma desrespeitosa como foi a reunião da comissão com o governo, da forma desrespeitosa como trata a educação quando fala em público. Eu acho que ele não tem noção do que ele está fazendo. Então era bom ele se orientar, que tem pessoas do PSDB no governo dele, não é isso? Se orientar com essas pessoas, se orientar com essas pessoas do que já aconteceu aqui no Estado. Porque o que está ficando claro para a população, e a gente coloca isso no debate que a gente tem feito com outras categorias, com as pessoas nas ruas, no ponto de ônibus, no metrô, a insatisfação está muito grande da população com o governo do Zema. E a população está começando a entender que esse governo tem um modelo de gestão que não lhe atende, que é um modelo de gestão que privilegia um grupo pequeno de servidores públicos, deixando 80% dos servidores públicos sem serem atendidos nos seus pleitos, que é um governo, quando a deputada coloca ali que de exerção fiscal nem subia, de quase 7 bi no ano de 2020, e foi próximo disso também no ano de 2019, que ele privilegia algumas empresas grandes aqui no Estado que lucram muito e não pagam imposto. Então é um governo que mostra que tem lado, que não é o lado do povo, não é o lado da população, e esse modelo de gestão a população já deu resposta durante os anos 2000, que não é um modelo de gestão que a população mineira quer, não é um modelo de gestão que a população mineira gosta. E ele tem mexido com algo que para nós é muito caro. O Robson falou aqui da questão da unidade das categorias e é verdade. Eu sou funcionário da CEMIG, além de ser presidente da CUT Minas, também sou diretor do Sindelétrico, funcionário da CEMIG há 32 anos. E está acontecendo um efeito na CEMIG e na Copasa, por exemplo, Beatriz, que é um efeito dos trabalhadores que têm ou os filhos em escola pública, a grande maioria de nós tem filhos em escola pública, ou tem algum parente que é professor ou professora, ou conhece alguém que é professor ou professora, e isso está custando muito caro para nós, está doendo em nós o que está acontecendo com os professores. Então o que a gente está vendo nessas categorias é uma cobrança dos trabalhadores para entrar em greve aqui no Estado, a Copasa e a CEMIG em apoio à greve dos professores, e também tudo que nós estamos sofrendo nessas duas empresas. Então ele está provocando algo no Estado que depois ele não vai ter controle sobre isso. Ele não vai ter controle sobre todo o funcionalismo público parado, direto, funcionalismo direto do Estado, e ainda as suas estatais parando. Porque o que nós estamos vivendo, por exemplo, na CEMIG é um assédio moral coletivo que ele está fazendo com a gente. Quando ele vem aqui nas audiências que tem aqui seus representantes do Estado e fala mal da empresa, isso dói em quem é funcionário da empresa. Como dói a vocês, professores e professores, quando ele fala mal da educação. Então ele está provocando uma unidade muito grande aqui no Estado que ele não vai ter controle sobre isso, que ele não vai ter controle sobre essa questão que está colocada e ele tem como sancionar tudo que está colocado aí. Se o governo tiver um pouquinho de juízo, Betão, se o Zema tiver um pouquinho de juízo, no dia 17 ele sanciona tudo. Porque no dia 18 o Estado de Minas Gerais vai pegar fogo, vai todo mundo entrar em greve no dia 18 e vai ser uma greve sem volta enquanto não houver a recomposição, enquanto não houver a recomposição para todos os funcionários públicos e para a educação como um todo. Então se eu estivesse no lugar do Zema ou se eu estivesse próximo a ele, eu dava um conselho perto de ouvido dele, eu falava, Zema, toma juízo, camarada, sanciona logo tudo que está sendo sancionado, pega essa emenda, sanciona, porque a greve da educação está no crescente, as outras categorias do Estado vão entrar em greve e você vai perder o controle do Estado e não vai ser para quem você deu reajuste vai conseguir controlar todas as categorias que vão estar na rua fazendo seus protestos. Então sanciona tudo, Zema, nós da CUTMINE são sindicatos sem apoio à greve da educação e ao todo funcionalismo público. Sanciona, Zema. Sanciona tudo, 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 Zema. É isso aí, companheirada. Obrigado, Beatriz. Obrigado, Betão. Obrigada, Jairo. Ficou bonito, ficou bem bonito com essa força coletiva. nós vamos... Vamos ouvir agora, combinei aqui com a Elga que está representando a CEPLAG, ela vai ouvir as inscrições também e, no final, traz as suas considerações. Nós vamos ouvir o Adriano de Paula, que é professor em Ribeirão das Neves. Depois, o Adriano, nós vamos ouvir nossa parceira de muitas lutas. Na verdade, Sônia, eu queria convidá-la para você subir aqui para a mesa conosco. a Sônia, que é da Coordenação Nacional do MAB, para estar aqui conosco. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou o professor Adriano, eu sou professor de História em Ribeirão das Neves e eu queria falar... A gente saiu... Eu estou em greve, não é? Nós deixamos o espaço da escola para ocupar outros espaços e eu queria falar um pouquinho aqui sobre a nossa luta. Nós estamos numa luta hoje fazendo 30 dias que as trabalhadoras e os trabalhadores em educação da rede estadual estão com as escolas paralisadas porque nós temos um governo que descumpre pelo menos três legislações. Uma legislação nacional e duas legislações estaduais que determinam o piso salarial nacional de educação para os trabalhadores e as trabalhadoras em educação. E quando a gente vai falar do pagamento do piso salarial nacional, a gente fala de uma questão que ela é estrutural para as trabalhadoras em educação, para as crianças e adolescentes e para toda a sociedade mineira. Quando a gente para as escolas por causa do piso salarial nacional, nós estamos fazendo uma discussão que não é uma discussão dos professores, das professoras, mas é uma discussão de toda a sociedade mineira. e é bom que o governo entenda isso, porque as escolas paralisam todos os anos, todos os anos nós temos greve na educação, todos os anos os nossos alunos e as nossas alunas têm que enfrentar dias, semanas, meses com a escola fechada, sendo prejudicados, e não é pelos professores, não é pelas trabalhadoras e pelos trabalhadores em educação, mas é pelo governo do Estado de Minas Gerais que se nega a cumprir o direito à educação dos nossos alunos. Falar do piso salarial nacional, falar da aplicação dos 25% da arrecadação do Estado em educação, é falar do direito à educação dos nossos alunos. Todos os anos, os alunos de escola estadual enfrentam greves, porque o governo do Estado não investe os 25% em educação, porque o governo do Estado não paga o piso salarial nacional dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação. É vergonhoso e é assustador 30 dias de greve e o governo sequer ter sentado com a categoria em uma reunião para negociar. E aí eu quero me dirigir e quero ser porta-voz das minhas alunas, dos meus alunos, dos pais dos meus alunos que sempre me procuram e perguntam professor, quando é que esse governo vai sentar, vai negociar e quando que o meu filho vai voltar para a escola? E é essa pergunta que eu quero deixar para representantes da Secretaria de Planejamento. E aí, Helga, quando é que o governo vai ter decência de sentar a uma mesa com os representantes dos trabalhadores em educação e apresentar uma proposta não só que vai colocar fim ao greve, mas que vai devolver a escola para os nossos alunos. Parece que o governo do Estado não enxerga as centenas de estudantes, centenas de milhares de estudantes e de famílias que estão com o seu direito sendo negligenciado por este governo. Nós não estamos aqui, Helga, discutindo simplesmente paralisação dos professores. Nós estamos discutindo o direito dos trabalhadores em educação e dos nossos alunos. Esse governo foi eleito para fazer a gestão e garantir o direito dos nossos alunos, de todos os nossos alunos e de toda a sociedade mineira. Sentar à mesa de negociação é apresentar proposta. Então, eu quero fazer a minha primeira pergunta para a representante da Secretaria de Planejamento e Gestão. Qual o nível de seriedade que vocês dão para escolas fechadas para milhares de famílias e de estudantes que não podem estudar porque vocês não sentam e não negociam com os trabalhadores em educação? É o primeiro questionamento que eu quero fazer e eu realmente gostaria de uma resposta. O quanto que vocês entendem que isso é importante? O segundo questionamento que eu quero fazer, 30 dias sem ofertar o serviço para os nossos estudantes. Como seria se fossem 30 dias que nós fechássemos a cidade administrativa e impedíssemos que vocês trabalhassem? Porque nós estamos sendo impedidos de trabalhar porque estamos tendo o nosso direito negligenciado. Não é normal, não pode ser normal passar em 30 dias de greve e o governo se silenciar, não sentar, não oferecer proposta, não tentar colocar fim à greve. E é isso que eu tenho para falar, que eu tenho para dizer em nome dos meus alunos, em nome das famílias dos meus alunos. Quando é que o governo vai ter a dignidade de tentar colocar um fim negociado a essa greve? Obrigado. Obrigada, Adriano. Vamos ouvir a Sônia Mara, que é da Coordenação Nacional do MAB, aqui conosco. Boa tarde, companheiros e companheiras. Em nome do MAB, do Movimento dos Atingidos por Barragens, principalmente dos mais atingidos do último período no Brasil e aqui em Minas Gerais, em nome dos atingidos de Mariana e de Brumadinho, nós queremos parabenizar a luta histórica de resistência e de exemplo que vocês têm dado para nós nas últimas décadas, nos últimos anos ou mais do que décadas. E aí, parabenizar a Bia por essa luta, parabenizar a Betão, a Denise, que vem nos ajudando a entender e a organizar essa categoria. Parabenizar também a luta das mulheres históricas nesse momento da conjuntura e nós estamos no mês de março. Fizemos uma bonita luta agora, simbólica, no 8 de março. E nós estamos entendendo que no próximo período, com o desgoverno federal e estadual, as mulheres e as da educação, as atingidas e as demais, são as principais vítimas desse sistema. Quando entra em colapso, quando se perde dos direitos, as mulheres são as primeiras que são violadas, violentadas, dentro da escola, pelos governos, dentro das suas casas, em todos os lugares. E instinto de violência, companheirada, não existe nem nos animais. O ser humano tem um instinto de desenvolver o amor, o compromisso, o respeito e a compaixão. Então, não é por acaso que não existe diálogo entre uma categoria legítima de direito com um governo de descaso que não dialoga com a classe trabalhadora e tenta colocar trabalhador contra trabalhador. Não investir na educação é não investir no desenvolvimento humano, na capacidade humana de desenvolver o Estado de Minas Gerais, de desenvolver a tecnologia, a comunicação, de desenvolver a riqueza do nosso país. Não investir em educação significa investir em violência, porque chega um momento que os trabalhadores têm tanta sede de justiça que ninguém mais segura a classe trabalhadora. Então, quero parabenizar aqui a toda a categoria dos trabalhadores da educação que são a maior categoria do Brasil. Vocês têm um poder de mobilização, de diálogo. e quando você escolhe ser professor, não é pelo salário. Não é diferente de alguns médicos que escolhem ser médicos para fazer o pé de meia, muitas vezes, e para ter uma condição de vida maior. E que nem todos nós podemos ser médicos, que também é de parte da classe. ser professor é, nesse exato momento, receber uma ligação da escola do teu filho e a professora pedir. Mãe, o seu filho parou o tratamento porque ele não trouxe o remédio para a escola hoje. Isso é ser professor. É pensar na dimensão humana como um todo no seu desenvolvimento. E não ter diálogo com essa categoria legítima que está em greve é não dialogar com a sociedade de Minas Gerais. É perder as eleições em Minas Gerais na próxima eleição. Proibir o 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 Proibir o carnaval em Minas Gerais, o carnaval de luta é dialogar com Minas Gerais com uma das maiores lutas massivas e é perder as eleições em Minas Gerais. E nesse sentido, temos professores dentro das nossas, maiorias das nossas casas. Os nossos filhos estão dentro das escolas que vocês dão aula. Temos trabalhadores da educação em todos os lugares. Nós temos aqui mais de 500 mil trabalhadores entre os municipais e estaduais. Então, vocês têm um poder nas mãos que ensinar agora dois mais dois é dizer o que significa o pré-sal para a saúde, para a educação. É dizer que o congelamento da saúde e da educação não pode existir no nosso país. Isso é crime. E, no português, é ensinar para os meninos que a palavra privatização mata. Temos o exemplo de Mariana e Brumadinho, do que a Vale fez. Era uma empresa estatal construída pela força do trabalho dos trabalhadores, dos mineiros e mineiras. Hoje, já matou 392 pessoas. Grande parte, trabalhadores, os que produziram e levantaram essa empresa. Três abortos forçados na lama que as mães não sabem para onde foram os fetos. Isso é privatização. Então, usar o nosso Estado, que foi construído historicamente pelas mãos dos trabalhadores e trabalhadoras, privatizar para dizer que está resolvendo o problema econômico do Estado, é mentira, porque esse governo está governando para um projeto de acionistas, rentistas, especuladores e bancos. São dois projetos. O projeto dos trabalhadores, que é a divisão da riqueza para quem produz o trabalho, e o projeto de explorar tudo aquilo que é social e entregar para meia dúzia de vagabundo de bancos que querem mandar no planeta Terra. Então, a nossa luta pelo piso, pela educação, pelos coreios, pelo pré-sal, pelos eletricitários, pelos trabalhadores do meio ambiente, pelos trabalhadores de todos os que passaram por essa mesa e que vão entrar em greve, é a nossa tarefa, ou estamos sendo convocados, toda a classe trabalhadora, a entrar em greve nesse país. E, no dia 18, nós vamos dar um exemplo e uma representação de que, no dia 15, vai ser um fracasso. A nossa luta, no dia 18, vai ser uma representação do que nós vamos ter que travar no próximo período. Nós entramos em um ano de muita luta e nós precisamos acumular força para construir o nosso projeto e nós construirmos a democracia e a soberania do nosso país. Quem luta? Quem luta? Quem luta? Quem luta? Quem luta? Obrigada. Vamos ouvir agora o Rafael Toledo, que é professor da Escola Darcy Ribeiro, em Governador Valadares. Na sequência, nós vamos ouvir a Andréia, que é professora do Instituto de Educação, e a Cláudia, que é professora da Escola Professora Angélica, em Sabará. Boa tarde a todos. Como professor da Rede Estadual, quero primeiro agradecer aqui a solidariedade dos deputados presentes, dos companheiros de diversas entidades sindicais, e também dizer que nós estamos em um momento muito difícil aqui em Minas Gerais, porque é um governo que, além de ignorar três legislações, como o companheiro Adriano falou, ele não tem nenhuma boa vontade com todo o serviço público, e espalha notícias ou espalha situações que não são verdades. Uma delas é dizer que o piso tem que ser pago proporcionalmente. Acho que o governo ainda não leu a legislação. Então, as legislações que Adriano cita, elas falam da possibilidade de pagamento integral para o piso em qualquer carreira da educação pública. E, além disso, nós temos a seguinte situação aqui em Minas Gerais, nós conseguimos um acordo em 2015, que é a Lei 21.710, que garante o piso integral para o professor formado em licenciatura plena. Não é exatamente aquilo que está previsto lá na legislação federal, que é o piso para o professor com nível médio. Então, existem situações bem diferenciadas, e o governo insiste em não negociar conosco uma legislação que já é fruto de 12 anos de luta após a aprovação da lei federal. Então, precisamos cada vez mais fortalecer a nossa luta, também estabelecer relações com os outros setores, como está sendo demonstrado aqui hoje, do funcionalismo público, através da presença de diversas representações sindicais, e, cada vez mais, além de fazer a denúncia, fazer um movimento político para derrotar esse governo que não nos respeita. Um abraço a todos. Obrigada, Rafael, Andréia, professora do Instituto de Educação, e, na sequência, a Cláudia, Instituto de Educação em Belo Horizonte. Na sequência, a Cláudia, professora da Escola Professora Angélica, em Sabará. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, e, como professora do Instituto de Educação, eu estou aqui preocupada, muito preocupada, porque muitas promessas têm sido feitas. Vamos vender o Nióbio, vamos privatizar a Copasa, a Semig, vamos vender a Codemig. E o que me preocupa é o seguinte. Hoje, um deputado estava explicando aí que, com a venda, se não me engano, da Semig, esse recurso é suficiente para poder bancar apenas um mês de folha de pagamento. Eu fico estarecida com uma informação dessa. A gente não consegue aqui saber também, então, como que seria, por quanto tempo os recursos à venda da Copasa, da Codemig, conseguiriam sustentar essas folhas. Mas, independente disso, o que me preocupa aqui é a questão da empatia, porque nós temos na Copasa, na Semig, na Codemig, que outros trabalhadores, outros trabalhadores que provavelmente vão ganhar a rua. E a minha preocupação, então, com essa questão social, que não está sendo pensada. Qual será o destino desses trabalhadores? Será que basta simplesmente pensar a curto prazo em uma venda de empresas estratégicas para a gente? Então, eu gostaria de não só pensarmos no nosso movimento, mas também de solicitar essa questão da empatia, porque eu acho que aqui, junto conosco, deveriam também estar esses trabalhadores. Esses trabalhadores da Copasa, da Semig, da Codemig, porque não interessa para a nossa categoria esse desemprego também massa. É só isso e agradeço. Obrigada. Nós vamos ouvir a professora Cláudia e, na sequência, a tieta do SISIP-SENG. Saudações classistas e combatentes a todos aqueles que lutam. Saudações classistas e combatentes àqueles que entendem que nós estamos fazendo realmente uma luta de classes. e que tenhamos consciência da classe que nós pertencemos. Somos todos proletários. E estamos em luta pela manutenção do nosso trabalho. Estamos em luta por garantia de nosso trabalho, que é uma sobrevivência. E aí, usando os meios de comunicação, de livre acesso que Zema tem, a secretária de Estado de Educação diz que a nossa greve está a 7%. Ela é uma mentirosa? Uma mentira dita mil vezes torna-se uma verdade. E é essa verdade do fracasso da nossa luta e da nossa greve que eles querem disseminar no seio da sociedade mineira. A nossa tarefa é o contrário. É mostrar com a nossa luta e com o nosso combate que a tentativa de desqualificar as representantes do sindiúte, nós temos a resposta na nossa saída, na vigília, na nossa força, porque nós não somos naturalmente violáveis. Nós somos naturalmente sobrevivência. E se somos sobrevivência, nós somos resistência e somos luta. e não será o Zema, e não será o Zema, e não será regime de recuperação fiscal, e não será a reforma da Previdência, que vai assassinar mais da metade do céu que são as mulheres. E, de acordo com ele, são naturalmente violáveis. Nós somos metade do céu. E, em função de sermos metade do céu, nós temos direitos. e vamos buscar esses direitos. Se não for dentro dessa casa, nós iremos para a rua. Se ele reforça a segurança pública com aumento para nos matar, nós seremos resistência. Nós seremos resistência. A mesmo, o tiro, o pau que dá em Chico, o Zema, dá em Francisco. Boa luta para todos nós. Obrigada, Cláudia. Vamos ouvir agora a tieta do Sisi Pseng. Boa tarde a todos. Deputado, está tomando água, não? É. Não, deixa eu ir. Está já entrando lá pela noite, já fora. Mas isso, para nós, não é problema, não, companheira. A gente já dormiu nessa Assembleia aqui diversas vezes para garantir nossos direitos. E é isso que eu gostaria de estar colocando para as nossas categorias, que essa disposição está aí. Mas eu mudei tudo que eu ia falar aqui. Já está bem falado, já estamos revoltados com a discriminação. Agora, há pouco, não sei se procede mais o zap, não para aqui, que o governo anunciou que vai pagar integral 13º, no dia 16, para a GE. Eu acho que é outro assinte para as nossas categorias. É inadmissível que ele pague parceladinho, um pouquinho, R$ 2.000, R$ 2.500, R$ 3.000. e para as grandes, tudo, tudo. Quem recebe mais, recebe tudo de uma vez. Então, está muito triste isso. Agora, gente, está aqui, foi publicado no tempo, quem quiser pode acessar. O governo vai sancionar o reajuste somente para 2020, das forças de segurança. Então, para 2021, 2022, já era. Quem sabe, assim, a segurança não une aqui com a luta dos outros trabalhadores, porque não foi cumprido com eles também. Isso preocupa imensamente a nós, servidores do Ipseng. Por quê? Vocês vão falar só, é sindicalista que tem uma preocupação com greve. Eu acho que greve é o último recurso de qualquer trabalhador. Eu tenho certeza que não tem nenhum professor, nem um profissional da saúde aqui, feliz em estar de greve. A gente quer trabalhar. Eu fiz concurso para trabalhar, para atender e para atender com qualidade. Então, greve não é bom para ninguém. Não é bom para o professor, não é bom para a família, não é bom para o aluno, mas para nós, que cuidamos de vocês, é pior ainda. Você imagina, o professor está lá todo esqueteado, vai procurar saúde que já vem aí de um sucateamento extenso. Há vários governos que vêm destruindo, tentando, pelo menos, o Ipseng só não acabou pela resistência dos seus trabalhadores, porque não é privilégio de governo nenhum. Esse descaso com a nossa saúde, com a nossa previdência, porque o Ipseng não é só saúde, acho bom que a gente tem isso claro, vem uma reforma aí, tudo que é dividido é enfraquecido, nós queremos, o nosso tripé, saúde, previdência, assistência social, e queremos isso fortalecido, porque garante os nossos direitos. Não vamos aceitar que a nossa previdência, que as nossas aposentadorias, vá lá para a privada também, que a intenção é essa. Falaram muito bem da SEMIG, da COBAS, a gente é solidário nisso. Então, a gente pede também que vocês venham para essa luta, porque ainda, que parece hilário isso, mas pior do que não ter salário, é não ter os seus direitos garantidos. Amanhã, na falta de qualquer um de nós, e a nossa família? E os nossos filhos? Vão ter o quê? Então, nessa reforma administrativa e da previdência, nós vamos ter que estar unidos, mais do que nunca. Não podemos nos dividir por conta de projetos manipuladores, por conta de uma parte, de alguns deputados, que só olham para o próprio umbigo. Será que esses deputados, Edito, da bancada da bala, não tiveram uma mãe? Nasceram do quê? De uma chocadeira? Não tiveram uma professora? Foram educados por quem? Eu até acho que não foram por nós, não. Professores, servidores, devem ter sido, não. Por ter um comportamento tão indigno com as outras categorias. Somos servidores públicos, com muito orgulho, a serviço do público. Nós queremos atender bem a população, por isso a gente conclama. Eu vou deixar de falar só em salário, mas falar do respeito ao trabalhador. Somos trabalhador como qualquer um outro. Há anos, nossos filhos não têm Papai Noel, não têm uma ceia digna de Natal. Por quê? Mas os grandes têm, engraçado, os tribunais de conta, o Ministério Público, a própria Assembleia, todo mundo tem. o professor, o enfermeiro, as outras categorias todas, têm que fazer uma ginástica para poder passar com dignidade uma cultura que a gente vive e não podemos mais estar comemorando com as nossas famílias como a gente queria. Não é favor, décimo terceiro, é direito. Não é favor a nossa aposentadoria, é direito. Nós trabalhamos por ela. e prestamos concurso. Ter recomposição salarial também não é favor, é direito. Eu sinto muito que o secretário Gustavo, que veio lá do Rio de Janeiro, que está uma porcaria lá, vem para cá trazer políticas para acabar com o nosso Estado. Ele que fique lá com a política dele lá no Rio de Janeiro. Eu falei isso com ele. Achei que ele era uma outra pessoa que tinha mudado já de uma reunião. Mas, pelo que está vendo e vindo para cá, ele está demonstrando que ele destruiu o Rio de Janeiro e veio para destruir Minas Gerais. Só que aqui não tem Carioca, aqui tem Mineiro. E nós somos resistentes. Obrigada, Tieta. Nós vamos ouvir as considerações da professora Elane Cristina, que é de Uberlândia, depois Maria Mirtz, que é de Unaí. Boa tarde a todos e todas. Eu quero aqui só reforçar o que já foi falado hoje, mas com um pouco mais indignação, porque saiu, nós tivemos uma reportagem hoje na TV Integração em Uberlândia. E a nota que veio do governo, ela veio falando que nós ganhamos, proporcionalmente, R$ 2.135,64, de piso salarial para uma jornada de 20 horas, que proporcionalmente seria o nosso salário R$ 3.304. O governo mente. É mentira. Na Constituição do Estado, está escrito que nós ganhamos para uma jornada de 24 horas. O piso será pago de R$ 2.800, que nós não recebemos ainda, para uma jornada de 24 horas. Então, nós não aceitamos esse tipo de declaração que vem do governo. Ele está reproduzindo fake news, reproduzindo mentiras. Ele mente também quando ele fala que nós temos 6,7% de escolas em greve. Só na minha cidade, são 35 escolas em greve. 25 totalmente paradas. Se cada uma tivesse mil alunos, seria 35 mil alunos sem escola. Não são só esses. Tem escola que tem 2.500 alunos lá. Então, não é verdade também esse dado do governo. E fala que paga piso e não paga também, que todo o discurso dele é em cima dessa falácia. E o que mais indigna a todos é que ele falou que nós temos que fazer o sacrifício. O sacrifício nós já fazemos há muito tempo. Quando nós educamos os filhos da classe trabalhadora com um salário de R$ 1.980. Esse é o nosso sacrifício, já está dado. Nós queremos valorização profissional. Então, nos respeite. A educação exige respeito. E queremos também parabenizar a mãe que fez a fala aqui, que ela falou tudo aquilo que nós queremos ouvir de todos os pais de Minas Gerais, que é o apoio ao nosso movimento. Nós temos andado nas feiras, nas igrejas, em todos os lugares, e nós não temos encontrado fala de paz contra o nosso movimento. Eles estão, sim, com o nosso movimento, Nilma. E eu te parabenizo por estar fazendo essa frente. conte conosco em todas as bandeiras, em todos os lugares que vocês estiverem. E, só para terminar, chega de tratar a gente como qualquer coisa. Nós tivemos cobrando o deputado Luiz Humberto, lá em Uberlândia, no gabinete dele, que ele votasse, na época em que estava votando, junto com os trabalhadores. O que não aconteceu. ele, através do assessor, falou que a nossa luta era uma balela, que tudo era uma balela, o piso era uma balela, a luta da educação era uma balela, e não é a primeira vez que nós somos tratados dessa maneira pelo líder do governo. Então, nós exigimos respeito e nós queremos que o Zema sancione. Já está na internet que ele falou que vai vetar e que não vai e que não vai sancionar. Então, agora, nós temos uma greve tirada por tempo indeterminado. Estamos na luta e vamos reverter isso aí. A luta pessoal, educação, que luta, educa e conquista. Obrigada, obrigada, Elaine. Nós estamos recebendo, de fato, várias notícias enquanto acontece a audiência pública. Tem uma nota divulgada pelo governo do Estado, agora há pouco, informando que ele vai sancionar e o que ele vai vetar. Da nossa parte aqui, inclusive, o governador, na nota divulgada pelo governo, e informa que parte da negociação realizada com a segurança pública também, de acordo com a nota divulgada pela Agência Minas, não será sancionada. Nós vamos seguir para fazer a escuta das pessoas, que esse é o nosso objetivo aqui, de fazer esse processo nosso da educação e de todos os sindicatos e servidores que vieram a essa audiência pública. As categorias, têm os seus fóruns, no caso, a educação. Tem uma assembleia amanhã que vai avaliar o movimento, vai avaliar os rumos do movimento para que nós possamos seguir fazendo a luta. Aqui, o nosso posicionamento é continuar na defesa dos servidores. Nós já havíamos dito isso. Caso qualquer artigo fosse vetado, que o nosso posicionamento seria contra o veto do governador pela coerência da luta até esse momento. Isso, da nossa parte, não se alterou. Não se alterou esse compromisso de continuar lutando em defesa do conjunto dos servidores públicos e, nesse caso, incluindo aquilo que o governador vetou da própria negociação que ele realizou através dos seus secretários com os trabalhadores da segurança pública. Vamos defender toda a negociação também feita pelos trabalhadores da segurança pública. Nós vamos ouvir a professora Maria Mirtes, na sequência, a professora Gina. Boa noite a todos e todas. Quero cumprimentar a mesa, as pessoas, a deputada Beatriz Serqueira e também a pessoa da Denise Romano contra a Dulcine Diut. Eu quero trazer nesta minha fala rememorando a forma desrespeitosa na qual o secretário de Planejamento e Gestão se referiu à nossa deputada, a deputada Beatriz Serqueira. Quando você tem um homem que olha para nós, mulheres, e nos chamam de cretina porque ela chamou, não foi a Bia, foi a todas nós, mulheres de educação. Nós não podemos aceitar isso. e é vergonhoso para o povo mineiro ter um governador que vem publicamente dizer que violência que a mulher sofre é o instinto natural do ser humano. Isso não é verdade. Não é esse povo mineiro que está aqui nesse Estado lutando, que sempre fez luta pela educação, pela saúde. Quando nós ouvimos muitas pessoas dizerem do piso, é importante que a gente não esqueça qual que é o valor do piso que nós estamos lutando. O governo do Estado paga uma professora hoje, início de carreira, R$ 1.986,00, R$ 82,54. É esse o piso que o Estado paga hoje a uma professora. A nossa luta é para o piso de R$ 2.886,00, R$ 2.886,00, R$ 24,00. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Elga, que representa o governo nesse momento. Que pai é esse? Que governo é esse? Se ele tem dez filhos, ele escolhe dois para alimentar e deixa oito morrer de fome? Porque é isso que esse Estado está fazendo com os demais trabalhadores, servidores públicos desse Estado. Não é esse povo, não é esse tipo de governo que nós precisamos. Nós precisamos de valorização, nós precisamos de disonomia, porque a luta pela educação, ela vai impedir, como a mãe disse, que os nossos meninos e meninas vá para a marginalidade. É dar condições aos nossos alunos ter uma escolha para qual caminho ele ia seguir. E sem educação e sem valorização de todos os trabalhadores, isso não acontece. O Estado paga a uma ECB que trabalha seis horas, R$ 1.047. Essa é a realidade do Estado de Minas. A nossa luta por piso é por o mínimo, é o mínimo que nós queremos. Então, que tipo de pai é esse? Ele quer matar todos nós em educação? Ele quer matar todas as demais categorias sem reajuste? É esse tipo de governo que Minas precisa? Não é. Obrigada, Mirtes. Nós vamos ouvir a professora Gina, que é de Medina. Na sequência, nós vamos ouvir a professora... A professora não, é analista, técnica da educação, na verdade, de o Elisa, de Araçuaio. E, me permitam, vou passar por um breve tempo a condução dos trabalhos para o professor Betão. Boa noite a todos. Eu sou Gina, professora aposentada do Vale do Jequitinhonha, a secretária. eu vou cumprimentar uma professora que vai fazer oito anos de aposentada com sete meses de férias-prêmio em cada cargo sem receber. Dois cargos no Estado sem um centavo de décimo terceiro. Seu pagamento parcelado de duas vezes. Eu cumprimento todas as professoras nessa situação, inclusive, é a minha. Penso que é muito difícil para a secretária enquanto mulher, para a secretária de educação, trabalhar com os secretários de Zema. Porque Zema é conhecido hoje como o homem da loja. Porque nosso salário virou carnê. Ainda, ainda secretária, o comportamento do secretário que não sentou, mas esparramou na audiência, ele esparrama, me remeteu à triste infância que eu tive. A palavra cretina para mim era uma palavra bonita, porque eu ouvia meu pai falar com minha mãe sua cretina, ela era alcoólatra, sua cretina, e eu quero ter força para falar isso aqui. E a cretina que ele falava, secretária, formou três professoras. E eu conheço muitas cretinas fruto de violência familiar que forma deputadas, que forma médicas, que forma trabalhadoras rurais, que forma sem terras. E conheço secretária, uma grande mulher, dona Lindu, que formou o presidente da República. E convido as minhas colegas de educação, vamos fazer nossa camisa, lute como uma cretina. Corazema! 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 Obrigado, Gina. Literalmente levantou os plenários, né? Vou passar a palavra aqui para a professora, a professora não, é técnica, a técnica Joeliza Vieira e logo em seguida para o Fábio Garrido. Se prepare. Boa noite a todas e todos os companheiros. Eu sou técnica educacional lotada na Superintendência Regional de Ensino de Araçuaí. Fui uma das quatro mulheres que foi desrespeitada na mesa de negociação. Mas sou mulher suficiente para fazer as lutas que é preciso e para enfrentar qualquer tipo de machismo. Nós não aceitaremos esse tipo de machismo. O governador do estado, ele falava até então que ele não tinha dinheiro para pagar ninguém. Ninguém do funcionalismo público. De repente, ele tira da sua cartola 42% e oferece para a segurança. 42% que agora já tem uma noticiazinha falando que ele vai sancionar apenas parte desse projeto. Um projeto... Que governo incompetente é esse? Que ele propõe um projeto e vai lá e veta parte desse projeto? Que incompetência é essa? Então, esse que é o governo que chama uma mulher que nos defende de cretina. Cretina é um governo que nos trata com essa falta de respeito. Na hora de fazer escalas de pagamento, ele sabe fazer escalas de pagamento diferenciadas. Paga integralmente a uma categoria, paga 3 mil reais para outra e coloca nós como resto, pagando 2 mil. Mas nós vamos falar, nós não somos resto, nós somos o todo. E juntos você vai ver a força que nós temos. Que é isso que nós vamos te mostrar. Enquanto ele fala que nós tivemos, nós da educação, no outro governo, nós tivemos reajuste. A segurança não. Nada contra reajuste de qualquer categoria. Eu não seria uma servidora pública aqui a lutar contra o direito de ninguém. Mas também eu quero voltar na história. Vamos fazer uma aula de história de 1995 a 2020. Onde a segurança pública teve, mesmo não tendo os reajustes no governo passado, um ganho real de mais de 74%. E quanto para a educação, para nós da educação, o que nós tivemos? Um subsídio foi enfiado goela abaixo em 2012. Onde que retirou todos os nossos direitos. Retirou nossos quinquênios, nossos bienios e todas as vantagens. E nós não aceitaremos. Se a gente for fazer uma proporção de uma inflação até 2022, mesmo assim, a segurança ainda vai ficar com 58% de ganho real. E para nós da educação e para os demais servidores, é nada. Então, nós não aceitaremos isso. Enquanto a média salarial da educação é de 2.579,45, a média da segurança é 8.786,15. Essa é a diferença salarial que é imposta para a gente. Enquanto nós temos 413.424 servidores da educação, com impacto de 1.066.407.577,90 reais, a segurança tem 124.923 servidores e um impacto de 1.097.594.044,34. Ou seja, a segurança, com um terço dos funcionários, recebe mais do que a folha da educação. Olhe o desrespeito com que somos tratados. Nós, mais uma vez, não aceitaremos. Vou terminar com uma frase do Santo Agostinho, que ele diz. Enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer. Muito obrigado, Joeliza. Vou passar a palavra agora para o Fábio Garrido, do Sindhute. Em seguida, Toninho, do SISIPSING. Primeiro, pedir licença para falar, depois de duas mulheres tão fortes e com uma fala tão forte. Bem, meu nome é Fábio, eu sou professor de filosofia da rede estadual, no município de Itabirito, que é uma cidade mineradora, da onde se tira uma grande parte da riqueza produzida no Estado de Minas Gerais, na mineração. Dei aula em Mariana, em 2016, depois do crime da Vale e do rompimento da barragem de Fundão. Na escola que eu dei aula, para a escola que eu dei aula, foram os alunos, filhos dos moradores de Bento Rodrigues, que sofriam bullying pelo preconceito disseminado pela Vale contra aquelas pessoas que ela mesma atacou e massacrou. E a gente trabalhou com aqueles estudantes que estavam traumatizados e haviam passado por todo aquele trauma, aquele crime. Depois eu dei aula, dou aula em Mariana. Primeira escola que eu dei aula em Mariana, o quadro, o primeiro quadro que eu entrei em sala de aula, eu tinha dois palmos do quadro só para escrever, o resto estava tudo quebrado. Na escola que eu dou aula, um telhado quebrou e um USB caiu e veio a falecer depois. Pelo telhado podre na escola. E a gente vê, e eu dou aula na EJA para muitos e muitos e muitos trabalhadores da mineração, da Vale, da Herculano, que dá na mesma, que é Vale, de terceirizadas, da mesma forma como muitas companheiras nossas deram aula e eu também tive alunos que morreram em Brumadinho e que foram massacrados em Brumadinho. O Estado, ele retira dinheiro da educação, cria uma educação precária para fazer uma formação precária para aqueles trabalhadores que eles consideram descartáveis, que eles consideram que podem morrer. E esse governo, ele tem coragem de não pagar o nosso piso, tem coragem de não investir em educação, tem coragem de apresentar para a gente um chicote durante a greve, dizendo que a gente tem que repor em 30 dias, uma greve que é por tempo, e é bom repetir sempre, indeterminado. Mas ele não tem coragem de cobrar das mineradoras todo o dano que ela causou ao Estado de Minas Gerais e todos os trabalhadores que ela matou em Minas Gerais. não tem coragem de cobrar, não tem coragem de cobrar da União os débitos da Lei Candir e de enfrentar a Lei Candir, que esse sim é o nosso grande problema fiscal, não é o que o trabalhador da educação recebe com R$ 1.989,00. Não é nem o que um bombeiro recebe, o bombeiro que trabalhou no meio da lama e que agora teve o seu acordo desrespeitado, não é nem o que esse trabalhador recebe, porque os bilhões que a Vale tem de lucro todos os anos, por exemplo, no ano em que teve o rompimento de Mariana, eu lembro muito bem que ela teve R$ 5,8 bilhões de lucro que foi distribuído aos seus acionistas, é muito pouco perto do que a gente reivindica de direitos sociais. Esse governo, nesse momento, ele demonstra para a segurança pública a verdade nua e crua desse governo. É um governo que não respeita acordo com os trabalhadores, não respeitou o acordo da Lei nº 21.710, não respeitou a Constituição, o artigo 201 da Constituição, que diz que o piso deve ser pago automaticamente, e agora, não respeita o acordo feito com a própria segurança pública e com aqueles trabalhadores que nós respeitamos o acordo. A nossa faixa, apesar de todos os ataques que a gente sofreu, está escrito, sanciona tudo, Zema. Então, a nossa luta por isonomia continua, e a gente acredita que essa casa, da mesma forma como aprovou a emenda, agora vai derrubar os vetos do governador. Muito obrigado. Muito obrigado, Fábio. Fábio, para Vale, para Vale, o crime compensa. Vou chamar o Toninho do SISPENG. SISPENG. Obrigado. E prepare-se, Marilena Lima, Sindhute, Montes Claros. Boa noite, senhoras e senhores. aqui estamos novamente com essa matuta e luta que não para de cessar e nem de cansar com os governos irresponsáveis que entram no nosso Estado de Minas Gerais. Um camarada que é empresário lá da Cochichina do Norte, lá de Araxá das Vidas, ganha um preito, promete certas coisas, tivemos reuniões com ele lá no nosso sindicato com o Zema, tivemos reuniões com ele antes das eleições, prometeram-se algumas coisas para nós. E, infelizmente, quando se ganha o preito, eles esquecem tudo. Eu vi nos governos passados, tipo um pimentel da vida, foram quatro anos de luta e matura com aquele sujeito. Não tem nome de deputado e de senhor governador. Nada de excelentismo, nós temos que parar com isso. Nós somos brasileiros, a nossa língua, é língua indígena, é língua nossa mesmo. É o uai, sim, senhor. Você não tem que chamar ninguém de excelentíssimo, não. Excelentíssimo são vocês que estão educando nossos filhos. Eu não consigo, Tieta, engolir o Estado de direito que nós temos e o sujeito chega no preito e esquecemos de todos nós. Isso é maior sacanagem, desculpa da palavra. Olha só, isenomia é só para A. E o B? Mas chegam lá a segurança pública e seus dependentes lá na emergência do IPSEG. Eu duvido que nós não vamos atendê-los todo bem. Você entendeu? Eu duvido que o professor que chegar lá não vai ser bem atendido. e eu quero ser também respeitado e ter segurança na cidade também, que nós todos somos iguais. Que palavra é essa que o povo diz que somos iguais? A revolta que nós temos são essa. Não conseguimos engolir. Como é que se dá para A e não dá para B? Somos todos iguais. Aí chamamos o sujeito. Ele fala assim, a fulana é cretina. Gente, não existe. Nós temos que ter respeito com o outro, pois ele está no poder. Nós estamos nos bolsonarmos. É cada coisa, é cada patada que eu vou te contar. E os seus ministros? E eles é bocha da ver na cara dele. Agora, aí, Tieta, nós estamos vendo aqui, nós não somos parasitas, não. Igualzinho um sujeito, um ministro daquela natureza, chamou simplesmente os bombeiros da segurança pública lá naquele barro, tirando os corpos de lá de dentro embrumadinho. Segurança pública, ó, pessoal, é parasitas. Parasitas é quem toma o poder e fica na omissão. Nós não vamos nos dispersar. Se nós não tivermos exonomia, igualzinho os outros, nós vamos parar também, Tieta. Nós vamos entrar de pau junto nessa greve. Vamos fazer uma greve de 18 sim. E outra coisa, e quando nós estivermos de greve, senhores professores, senhores servidores, não vão no IPC consultar, não. Vocês não vão no ambulatório com suas consultas, não. Vocês vão ser dignos também de cancelar e dizer estamos de greve junto com eles. Obrigado, Toninho. Vou passar a palavra então para Marilene Lima. e em seguida, Marilene, só um pouquinho, nós temos cinco inscritos aqui, tá, gente? Então, a Marilene Lima, em seguida, prepare-se o João Henrique Carvalho de Pirapora. Boa tarde, companheiras e companheiros, os membros da mesa. Eu sou Marilene e professora aposentada, faço parte do Conselho Geral do Sindhute e faço parte do coletivo de aposentados da subsédia de Montes Claros. Eu estou indignada desde 1979. Desde 1979 que eu faço greve. E não é porque eu aposentei que eu vou parar. Então, eu estou aposentada, mas ativa na luta. E não vou parar. Porque, pelo que eu estou vendo aí, pelo que está prenunciando a partir de 15 de março, nós teremos muito chão ainda, nós teremos ainda muitos desafios. E eu me sinto muito orgulhosa de fazer parte, desde a fundação, de um dos maiores sindicatos do país. E nós, trabalhadores de educação, que fomos responsáveis, corresponsáveis, pela redemocratização do país. e nós não podemos deixar que o autoritarismo grasse no país e em Minas Gerais. Nós temos a obrigação de convocar todos os outros servidores, todas as categorias, para, junto conosco, garantirmos o maior patrimônio, que é a democracia. Então, companheiros, nós, eu saio daqui aliviada, que parece que a nossa greve vai crescer mais ainda e nós vamos ter mais pessoas, mais trabalhadores do Estado para somar conosco. E, com todo o respeito, eu quero perguntar à representante da Secretaria, da CEPLAG, e também tem um recado para a Zema. Eu quero saber o seguinte, como mulher, como você se sentiu ao saber que os seus companheiros de governo desrespeitaram as nossas mulheres guerreiras representantes do nosso sindicato? E como vocês se sentem disseminando mentiras no Estado de que a greve é 3%, sendo que só no Norte Minas 85% das escolas estão paradas? E um recado para o senhor Zema. Zema, se o senhor sancionar, tudo bem, mas se vetar, melhor, porque nós vamos aumentar essa greve para 100%. Nós vamos disseminar a greve para as outras 14 microregiões do Estado. Então, é como quem me antecedeu falou aí, não pisa no formigueiro, não é? Então, não atiça o formigueiro. E nós, em Minas Gerais, temos a tradição de democracia. E não somos nós que vamos deixar o patrimônio que nós construímos a partir de 1984 cair por terra. Porque, quando o Bia fala que o governador não conhece a Constituição, não é isso, não. Está tudo concatenado com o governo federal, tudo articulado para desconhecer as Constituições e a Constituição cidadã, que nós participamos também da construção dessa Constituição. E cabe a nós não deixar o novo, o novo com a política, com a velha política, derrubar isso. Nem nível federal, nem estadual. Muito obrigada. Obrigado, Marilene. Nós vamos passar a palavra agora para o João Henrique Carvalho, de Pirapora. Em seguida, prepare-se Aurívio Lúcio Veiga. Cidiute. João Henrique Pirapora. Eu sou aposentado há 20 anos, porque eu tive uma doença que normalmente ataca agora, que é o câncer. Nós temos que sobreviver com isso. Só que eu trabalhava em duas escolas, estou recebendo hoje um cargo apenas. Sabe o que o seu governo fez com o meu segundo cargo? Falou que o primeiro cargo eu estou, o segundo cargo eu sou aposentado, o primeiro eu sou designado, sendo que eu, o meu afastamento preliminar foi em 2001. o Estado me considerou como designado em 2005. Como que pode uma pessoa que está afastada há cinco anos para aposentar, pegar um contrato de designado e não trabalhar mais? Em Pirapora, depois da nossa manifestação de terça-feira, várias escolas foram fechadas pelas Amigas ASBs. Por quê? Porque elas ficaram sabendo que o governo de Minas, a qual a senhora quer representar aqui, criou concurso terceirizado pela MGS e não publicou nas escolas. Nossas Amigas Serviçais, grande maioria não puderam fazer a inscrição do concurso. Outro fato também, que eu fiquei sabendo agora, que vai ser alívio para nós, o Romeu Zema não vai poder governar sozinho, porque o vice dele já largou o governo. Largou e largou e saiu do novo, rompeu com o novo. E o secretário dele, o Bilac, também já saiu do governo. Já saiu do governo. Agora, senhora, a senhora aí, sentada, bonitinha, mexendo no celular, não prestando atenção, e ainda sendo humilhada e rindo, sendo humilhada como mulher, quando uma mulher deixa um homem ofender todas e fique caladas, vai me desculpar o que eu vou falar. não é mulher não, porque mulher que é mulher, assume uma com a outra, independente da classe social. Passe bem. Obrigado, João Henrique. Nós vamos passar a palavra para o Aurívio Lúcio Veiga. Aurívio. Isso. Ah, está ali. Estou aqui. E prepara-se o último inscrito, o professor Danilo. Boa tarde. Boa tarde, boa noite já. Boa noite. Estamos aqui usando a palavra, trazendo um grande abraço a todos lá do Triângulo Mineiro, de Araguari, da belíssima Araguari. A gente sempre fala isso, não é? Mas, lá, nós estamos com 85% de greve, não é 83%, não. Lá, nós estamos cada dia mais trabalhadores aderindo ao movimento, não é 7%. Na região nossa, as pessoas compreenderam a importância desse momento de luta. E eu trouxe aqui que, nesse momento, deputado, eu também ocupo o cargo de presidente do Conselho Estadual do Fundeb. E ontem estivemos em Brasília e na contramão do Zema, na contramão do Bolsonaro, o Congresso Nacional está dando uma volta e vamos ter continuidade do Fundeb. Mesmo contra o Zema, mesmo contra o Bolsonaro, certamente teremos um Fundeb permanente, incluído na Constituição brasileira. Isso é uma grande vitória de nós, porque faz parte da nossa greve, essa pauta do novo Fundeb a partir de 2021. Mas eu queria trazer alguns números aqui, já que a assessora do planejamento está aqui. Números do Fundeb de Minas Gerais, 2019. 8 bilhões, 167 milhões a arrecadação do Fundeb. Utilizado pelo governo, 8 bilhões e 22 milhões. Portanto, só no Fundeb do ano passado, sobrou um recurso de 145 milhões de reais. Portanto, havia recurso para pagar o 13º. Há recurso para pagar o 13º. Com relação ao Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas, no final do ano de 2019, alerta que o governo do Estado tem 7 bilhões em caixa, 7 bilhões e 200, portanto, tem recurso financeiro, 5. Vamos lembrar também aqui que o governo, já foi falado pelos deputados, o governo abre mão de mais de 6 bilhões de receita, ou seja, não há necessidade nenhuma no Estado de Minas Gerais de entrar em regime de recuperação fiscal, basta que cobre aquilo que é devido ao Estado e ao povo de Minas Gerais. não há necessidade de fazer reformas, há necessidade de cobrar quem deve ao povo de Minas Gerais. Com relação, a gente termina aqui a nossa fala, que é curta, dizendo o seguinte, que esse recurso de 7 bilhões não está incluído o recurso que entrou a partir de janeiro, que é do IPVA, que nós sabemos que o IPVA é uma arrecadação bastante grande que poderia ser utilizado para acertar a dívida com todo o funcionalismo. E lembrar aqui a nossa representante do governo que leva um recado ao governador, mas ele está ouvindo, ele está ouvindo, que se ele não tem competência, se ele não consegue governar o Estado, mesmo com esses números aqui, que dizem que há possibilidade, que ele faça o favor, pegue o boné e volta para achar. Um abraço. Obrigado, Aurívio. O último inscrito agora é o professor Danilo, de ensino religioso, ensino de floresta. Ele. Boa noite, companheiros e companheiras. Sou o professor Danilo, sou mestrando em teologia, professor de ensino religioso, concursado no concurso 003, 2014. E agradeço ali os companheiros da CIDUT Floresta, que sempre me apoiam, estão aqui. E eu tenho o maior orgulho de ter sido nomeado uma negra, uma secretária de educação negra. E eu tenho o maior orgulho. E podia estar aqui, infelizmente, ela perdeu a eleição, mas a Bia está nos representando, a Macaé Evaristo. Tem o maior apreço a Macaé Evaristo. Poderia ser a nossa secretária de educação, não é? Poderia. Apesar de tudo, ela era bem melhor. Eu quero iniciar a minha fala pedindo a Deus para não provocar conflito a ninguém e respeitar a representante da Secretaria do Estado, da CEPLAG, que nos ouviu educadamente. E eu peço a Deus para não ser ácido. porque ela vai estar ouvindo e vai passar para as pessoas que nos dirigem. Ontem, eu estava aqui com a Bia, com a Denise Romano, como representante do Ministério Público, e vi uma criança chorando com a mãe, com a avó, chorando por causa que não fizeram a matrícula dela, porque o sistema deu errado. E aí, eu fiquei uma tristeza, meu Deus do céu, e pedi a Deus uma solução para aquele problema, não só para aquele problema, mas também para os duas mil crianças, eu sou pedagogo também, que estão passando essa dificuldade. E foi atendido a secretária lá, a representante da secretária, ela matriculou a Isabel, e a Denise chorou, o pessoal chorou. Gente, ontem eu também falei que uma melhor saída era o impeachment do Zema e o a entrada do Branche, porque ele é da cultura, vai o professor lá de Pirapora me fala que o homem saiu. Oh, meu Deus, Deus, a voz do, será que a voz do professor de ensino religioso é a voz divina? Será? Porque se tivesse o impeachment dele, era o Branche, agora ele falou que saiu. Vamos ver se não é fake news, do partido, mas ainda ele é vice, ainda ele é vice. Ah, sim. Então, eu vou pedir adeus, eu peço sempre adeus, até aquele que não acredita. Aqui, quem não acredita, pode acreditar, Deus está aqui, tá? Deus está com a Bia, e Deus está conosco amanhã, e olha, aqueles que estão e não querem fazer greve por causa de assédio moral, eu já passei por isso, que colocam aquela fichinha lá no quadro de aviso da sala de professor, e falam, quem que vai fazer greve? Aí o cara não faz porque tem medo, ele vai fazer greve amanhã, não vai ser só 69%, não, vai ser uns 90%, tem fé em Deus, tá pessoal, tem fé em Deus, amanhã vai ser o dia, é o dia que esse povo vai ouvir nós, amanhã eu quero todo mundo aqui, e todos estão me ouvindo na rede, na TV Assembleia, obrigado, fique com Deus, pessoal. Obrigado, professor Danilo, agora nós vamos passar a palavra para Helga Beatriz, que é assessora, eu não estou, a Bia está sem voz, eu não enxergo de longe, não é? Assessora, chefe de relações sindicais da Secretaria do Estado do Governo, por favor, Helga. Boa noite, colegas servidores, eu cumprimento também os deputados aqui da mesa que estão presentes, e também os colegas servidores que estão representando as entidades sindicais. Eu gostaria de esclarecer para vocês, primeiramente, qual que é o trabalho da assessoria de relações sindicais, e como é conduzido as reuniões de negociação, para que vocês percebam como as reuniões são técnicas, levado com muita seriedade e com pessoas que têm condição de dar algumas respostas às demandas que foram colocadas ao longo desses anos, iniciado em 2019. Eu escutei atentamente todas as falas de vocês. Em algum momento que eu olhei e mexi no celular, foi para ver se eu tinha mais respostas para dar para vocês. Vocês todos estão aí sabendo de notícias que eu acabei de saber também. Então, acontece que isso acaba que é natural a gente ficar se informando pelo celular. Voltando à pauta de hoje, eu gostaria de contar para vocês, e isso já foi dito em várias reuniões que nós tivemos com o Sindhute, cujas representantes que estiveram conosco lá na CEPLAG e na Secretaria de Educação estão todas aqui, todas cumprimentadas por mim. Então, o que acontece? A primeira iniciativa que nós tivemos foi com o recebimento da pauta do Sindhute de 2019, que é uma pauta extensa, a gente se reuniu com o Sindhute para a gente tentar organizar os itens da pauta, para a gente poder ter uma dinâmica de reunião. E isso foi negociado na nossa primeira reunião. Então, ficou estabelecido assim, as pautas específicas da Secretaria da Educação seriam dirigidas pela Secretaria da Educação com a interlocução e a interferência da Assessoria de Relações Sindicais, que é esse o meu papel que eu estou desempenhando lá agora. Aquilo que o sindicato chamou de pauta financeira seria de responsabilidade e dirigida pela Secretaria de Planejamento e Gestão, que hoje tem a folha de pagamento sobre o seu comando e, acima de tudo, ela é composta por diretorias centrais que definem a questão de gestão, todas as ações de gestão de pessoas. Ainda assim, nós tivemos um terceiro recorte que foi todas as demandas vinculadas aos usuários do IPSEM, todos os servidores que, em algum momento, acessaram o serviço médico do IPSEM e não tiveram atendidas as suas demandas. Então, dito isso, esses três itens, setores, a gente teve 14 reuniões no ano de 2019 e, até nessa data, até hoje, 11 de março, nós tivemos sete reuniões com o SINDIUT. Nessas reuniões, nessas reuniões, foram tratados vários assuntos e várias demandas do SINDIUT foram atendidas. em relação ao piso, em relação ao piso, a pauta financeira, que é o assunto específico dessa reunião aqui de hoje, que as outras ações que foram tomadas na Secretaria de Educação, particularmente, e a questão até do cronograma de nomeação de concurso público, o sindicato já está ciente de todas essas demandas e já tem listadas essas demandas e eles podem repassar isso para vocês tranquilamente. O que diz respeito à pauta financeira, nós estabelecemos nessas reuniões várias tentativas de fazer estudos em relação à repercussão financeira de cada item. Então, assim, no primeiro momento, foi dito que o 13º seria pago até dia 31 de março de 2020, que nós estamos nesse mês ainda corrente e houve uma tentativa de fazer antecipações. Assim como o secretário se comprometeu, quando houvesse algum tipo de incremento no caixa do Estado, que ele pudesse lançar mão para fazer pagamento do 13º, ele iria fazer os acertos conforme as demandas. Nesses termos, nós temos que, embora não tenha atendido todos os servidores, e eu me incluo nesses servidores, nós tivemos 80% dos servidores da educação receberam o 13º de forma integral. Então, nós estamos novamente batalhando um recurso para que a gente possa, de alguma forma, ainda fazer uma antecipação do dia 31. No dia 24 de janeiro, houve uma reunião com um grupo de sindicatos para que os sindicatos fizessem propostas de adiantamento do 13º, posto que não havia possibilidade financeira de fazer quitação para todos os servidores. Neste momento, o secretário pegou, recolheu, acolheu todas as propostas e nós estamos na tentativa de fazer algum tipo de atendimento ainda antes do dia 31 de março. O outro item da pauta financeira diz respeito à incorporação do abono, o abono que está definido já na legislação desde 2015. Então, nós tivemos duas incorporações do abono e falta uma do ano de 2018, que ela não foi concretizada. o abono hoje é recebido pelos servidores, mas ele não é incorporado ao vencimento básico. Portanto, os adicionais e a porventura alguma gratificação que incida no vencimento básico, ela não tem essa repercussão. Também foi passado ao sindicato que esse valor financeiro para esse incremento da incorporação no abono, ele ficava na faixa de 19 a 20 milhões mês. Então, nós ainda estamos trabalhando, vencida a questão do 13º e vencida a questão de vários passivos que ainda devemos aos servidores. E, neste momento, eu não vou discutir direito com vocês, porque todos vocês estão corretamente posicionados no seu direito e não tenho o que dizer. Nós somos servidores públicos, temos direito de receber o 13º no mês de dezembro do ano, temos direito à reivindicação de receber o pagamento no quinto dia útil do mês, e tudo isso está sendo tratado e na tentativa de resolver esse problema, que foi um compromisso do governador da melhor forma possível e com a melhor rapidez que o governo possa conseguir. O segundo, então, essa questão da incorporação do abono, ela está no radar, nós já temos o valor que nós temos gasto, essa expressão no radar é que não está esquecido, ela não está em nenhum momento, ela está negligenciada, essa que é o objetivo dessa expressão. E aí, por final, nós temos a questão da incorporação, do pagamento do piso. Também não vou discutir a questão da emenda constitucional, que vocês já disseram, que está na legislação, o que nós temos dito nas reuniões é que não há condição financeira neste momento para fazer o acerto da atualização do piso. E nessa última reunião, foi dito também ao Sindicute que, tendo em vista naquele momento que existia uma emenda parlamentar dando reajuste para todos os servidores, não havia possibilidade do governo naquele momento de fazer qualquer proposta. Então, uma vez que existia essa emenda com a possibilidade de veto ou de sanção do governador, não cabia naquele momento, nessa reunião do dia 5, do dia 5 do 3, o governo fazer nenhuma proposta porque nós não sabíamos ainda qual cenário que iria se desenhar para a gente poder trabalhar ainda com essa questão do piso com a educação. nós estamos abertos e negociamos e conversamos a todo o momento. Denise está aqui, eu a trato com essa simplicidade porque nós conversamos pelo telefone, nós conversamos por e-mail, nós encontramos nos lugares tanto ela como Marilda, que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, como eu sou servidora pública de carreira, eu conheço muitos de vocês que estão aqui, que já tiveram reunião comigo, inclusive em governos anteriores, então eu acredito que conhecem o meu trabalho, conhecem a forma como eu trato as pessoas e conhecem exatamente como eu me posiciono em relação às dificuldades e às demandas de todos os sindicatos, entidades representativas, associações, grupos de servidores que me procuram diariamente na CEPLAG, então assim, não está fechado nenhum tipo de negociação, por esse cenário que está se configurando aí, que hoje, parece que foi um dia cheio de notícias, que eu acabei sabendo tudo aqui nessa bancada, então eu imagino que nós temos muito a conversar, então deputada Beatriz, Denise, que está aqui ainda, e pessoal do Sindhute, que está acostumado a conversar comigo, eu me disponho a marcar uma nova reunião com o sentimento de conciliação, de menos conflito possível, porque nós não precisamos de mais conflito, nós não precisamos mais de nenhuma situação que nos tire do prumo, da seriedade, peraí gente, peraí gente, repito, nós não precisamos de nenhuma situação que nos tire do prumo, da seriedade e do compromisso ético, eu não admito nas minhas reuniões, quem já participou comigo, nenhum tipo de ofensa, de nada pessoal e de nada que descaracterize a realidade das demandas que venham me procurar. Então, Denise, eu coloco à disposição, nós podemos marcar, se possível, vamos tentar fazer isso o mais rápido possível, nós estamos num momento de crise, a crise não é só de Minas Gerais, vocês estão vendo aí todos nos jornais, mas o governo do Estado mas eu acredito que o governo do Estado de Minas Gerais, assim como eu sou servidora e integrante dele, já passei por vários governos com várias ideologias políticas e exerci o meu trabalho com dignidade e sempre fui muito respeitada por vocês que estão sentados aí. Então, dessa forma, eu penso que a gente tem que agir com cautela, a gente tem que agir com seriedade e nós temos que pensar qual que é a melhor saída para todos nós. A questão da greve, a greve não é boa para ninguém, a greve não é boa para quem faz a greve, a greve não é boa para quem sofre os efeitos da greve e muito menos para o governo. Eu sei que é uma forma legítima de pressão, é um direito, mas nós precisamos conversar e esse canal de conversa ele está aberto. Eu não vejo outra via para a gente poder resolver esse assunto que não seja pela via da comunicação, da conversa, de ajustes e de entendimento correto de cada demanda e das possibilidades que o governo tem para atender. Ok? Obrigado, Elga. Elga. Gente, eu vou passar a palavra aqui rapidamente para a Denise, coordenadora-geral do sindicato, para a gente poder encerrar. Está bom? Eu só queria fazer um convite dia 18 de março, é o dia da greve nacional da educação e nós estamos convocando juntamente com a Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, o Sindicato dos Petroleiros, a Associação dos Professores da UENG, o Levante Popular da Juventude, o Sindeletro, o nosso ato com concentração às 16 horas aqui no pátio da Assembleia Legislativa para nós fazermos um grande ato que precisa se transformar numa greve estadual do funcionalismo público mineiro para dar resposta a essa conjuntura que nós estamos enfrentando. A educação já está em greve, mas fica o convite, os companheiros do SICIP-SENG já disseram que também estarão conosco, então fica o convite para que todos os setores do funcionalismo público de Minas Gerais estejam conosco, a Stengue também, a rede FEMIG em greve no dia 18 de março aqui no pátio da Assembleia Legislativa para um grande ato a partir das 16 horas. Era só isso. Muito obrigada. Obrigado, Denise. Eu vou passar a palavra para a Bia para ela poder falar e encerrar, mas antes, enquanto nós estávamos aqui na audiência pública, conversando com a Bia aqui, a gente recebeu notícias, o governo está dissolvendo. Então, para ficar claro, o Olavo Bilac, ele renunciou, Bilac Pinto, Bilac, Bilac Pinto renunciou, o... é, não é nada. É, muita coisa. O representante, o vice-governador saiu do governo e o governador vetou parte do acordo que ele mesmo enviou para cá. Eu nunca vi isso na minha vida, eu tenho muito tempo de sindicato, lá em Rio de Fora, eu nunca vi um negócio desse. Então, ele vetou e vai dar o reajuste. Agora, chama atenção, gente, porque na justificativa do veto, entre outras coisas, ele fala do coronavírus, tal, que vai afetar a economia, mas, chama um detalhe aqui, é, ele cita o regime de recuperação fiscal, que ele não pode dar o reajuste que ele havia proposto para frente por causa do regime de recuperação fiscal, que é um regime que ele vai apresentar aqui para ser votado pelos deputados, que prevê congelamento de salários. E é isso que a gente vinha falando a todo momento na bancada do PT, nas discussões que estavam sendo feitas aqui pela segurança pública. Então, é mais uma luta que nós vamos ter que travar, porque ele já se antecipou. O regime de recuperação fiscal é congelamento de salário, congelamento de carreira e não realização de concurso público. Um abraço para vocês. Obrigado, gente. Obrigado. Bem, antes de encerrarmos as atividades, de fato, nós ficamos numa tarde bastante intensa. Enquanto realizávamos o nosso debate, acreditando nessa tentativa de diálogo que a Elga acabou de dizer, é por isso que a gente realiza audiências públicas. nós tivemos uma série de novidades. É um governo novo que está numa grande crise interna ocasionada pela sua própria forma de fazer política, porque a negação da política é uma forma de fazer política. Então, nós estamos com o secretário de uma das principais pastas do Estado, nos Estados Unidos, licenciado para assuntos particulares nos Estados Unidos, no meio de uma situação como esse debate sobre reajustes e com parcelas consideráveis dos servidores públicos sem receber 13º. Então, Minas Gerais está sem secretário de Estado de Planejamento e Gestão nesse momento. Minas Gerais está sem secretário de governo, que, depois de ter feito a negociação com a Segurança Pública, avalizado o processo, assinado, o governador não honrou o compromisso firmado pelos seus próprios secretários e o secretário de governo pediu demissão agora, no final da tarde. Alguns dias atrás, o secretário adjunto de saúde e outros 15 cargos comissionados da saúde pediram demissão coletivamente argumentando que o governo tem imposto compras desnecessárias na pasta e que não tem preparado o Estado de Minas Gerais para uma possível epidemia do coronavírus. O vice-governador saiu do partido, do governador, anunciou a sua desfiliação agora, no final do dia. esse é o cenário político do governo de Minas, no momento em que nós nos encontramos nessa audiência pública. Eu estava com muita uma reflexão que nós, enquanto sociedade, precisamos aprender. Quando a gente quiser votar em empresário ou naqueles que negam a política, a gente precisa ter a certeza que o empresário não vai fazer no serviço público aquilo que ele quer fazer na sua empresa. Porque muito do que nós estamos vivendo é a completa inabilidade e incapacidade de um governo do Estado em ser governo do Estado. Porque na empresa mando eu e ajudou muito as votações no Congresso Nacional porque a desregulamentação da legislação trabalhista permitiu que ainda mais na empresa o empresário manda mesmo. Setor público não é empresa. Pressupõe conviver com o poder legislativo, pressupõe conviver com a imprensa, pressupõe conviver com o contraditório, pressupõe conviver com as pressões sociais, como os grupos sociais que estão aqui constituídos de servidores públicos. Agora, é muito importante que todas as pessoas que sabem ler, leiam a nota que o governo mesmo divulgou, porque o governo argumentou no seu veto em relação à segurança pública, o seguinte, ele argumenta o veto na emenda, mas ele argumentou em relação ao reajuste que ele mesmo negociou com a segurança pública. ele alega que, em função da previsão de redução de crescimento do produto interno bruto para este ano, decorrente de fatores externos como o coronavírus, coronavírus é culpado, estima-se uma queda de arrecadação de ICMS da ordem de 548 milhões de reais, aspas minhas, mas ele vai dar de isenção fiscal 6,8 bilhões. Continua aqui na nota. Além disso, a aprovação do projeto gerou uma apreensão junto ao Ministério da Economia que afirmou a inviabilidade da adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal, caso concedesse o percentual de 41,7%. Sem as medidas propostas no regime, o Estado estaria em penúria financeira, comprometendo não somente pagamento de salários a todos os servidores, como a prestação do serviço à sociedade. Estou lendo esse trecho porque a bobagem que começam a reproduzir, e acabei de receber uma aqui, que vou ler. Quem não deve, não teme. Quem sabe fazer o debate, sabe fazer o debate. Recebi a seguinte mensagem. As categorias estão de parabéns. Palminhas de WhatsApp. Conseguiu o que queria. Derrubou a recomposição salarial da segurança pública. É a primeira vez que vejo o funcionalismo brigar para que outra categoria não tenha recomposição salarial. Eu estou fazendo esse debate para que a ignorância não prospere. O governador não honrou o compromisso dele, firmado por três secretários do Estado com os trabalhadores da segurança pública. E ele explica em nota, em nota, as condições que o levaram na avaliação dele a vetar o reajuste, a recomposição da inflação que ele mesmo havia negociado. Tem um outro parágrafo que ele fala da emenda e por que ele estava vetando a emenda. Mas, observem, na hora em que ele justifica a emenda, para que a gente não caia na ignorância de dizer frases como essa, que eu acabei de ler, ele justifica que ele vetou em função da adesão ao regime de recuperação fiscal em relação da apreensão do Ministério da Economia. Então, se alguém quer cobrar de alguém, vai cobrar do Bolsonaro, vai cobrar do governo federal, que ficou apreensivo e é com essa apreensão do governo federal que o governo de Minas justifica não honrar a sua palavra com os trabalhadores da segurança pública. Ninguém brigou contra ninguém. Nenhum de nós defendeu contra o reajuste da segurança pública. Os que votaram contra o reajuste da segurança pública foram os deputados do Partido Novo. O único partido que orientou o governador a vetar foi o Partido Novo. O único partido que foi ao STF tentar uma manobra jurídica para impedir todos os reajustes, incluindo o da segurança, foi o Partido Novo. Então, a gente tem que aprender a fazer o debate a partir da verdade. e não da manipulação ou da falsa polarização para desfocar aquilo que está acontecendo. Quem vai ajudar a derrubar o veto do governador? Nós que estamos aqui. Somos nós que vamos votar para a derrubada do veto, garantindo, inclusive, a negociação daquilo que o governador vetou em relação aos trabalhadores da segurança pública. errou quem ficou contrapondo servidor contra servidor, que não fomos nós que estamos nessa audiência, não foram os trabalhadores que estão nessa sala. Eu vi, sim, deputado defendendo o veto à emenda. Eu vi, sim, deputado em audiência pública defendendo que o governador tinha que vetar a emenda, cumprindo um papel que deixou o governo confortável e blindado em relação à emenda que foi construída coletivamente votada. Então, nós temos um governador que está com um governo completamente desarticulado pela sua incompetência, pela sua incapacidade e que não teve condições, não teve a decência de honrar os compromissos que ele mesmo firmou. Fato é que o secretário de governo que pediu demissão justificou exatamente isso. A sua incompatibilidade de continuar no governo sendo que ele ontem, ele esteve aqui na Assembleia ontem trazendo a informação de que sim, que estaria a segurança pública, teria sim a sanção, na avaliação dele, a sanção do governador, que a decisão final era do governador, mas toda a imprensa noticiou ontem que o reajuste da segurança pública seria seria sancionado. E aí as dúvidas ficaram em torno da emenda, que é justo que nós façamos o debate pela sua, era pela sua sanção, vamos aguardar as publicações de amanhã, se vetar pela derrubada do veto. Então, nós temos o direito de fazer a luta em função daqueles que o governador excluiu. E quem não leu, leia, porque aprendeu a ler com as professoras, leia certinho e aprenda a interpretar a nota do governo do Estado, porque ela é que está dizendo da responsabilidade. Tem outro parágrafo que ele explica os motivos do veto em relação à emenda que foi aprovada, mas em relação ao reajuste da segurança pública, o que foi vetado é a responsabilidade do governador do Estado e vamos precisar da unidade da construção coletiva para derrubar o veto do governador em relação aos trabalhadores, à segurança pública, em relação aos demais trabalhadores que foi a emenda. Você quer falar alguma coisa? Nós vamos encerrar porque nós cumprimos a nossa finalidade em fazer o debate, em fazer a pressão. De fato, antes que a gente se levante, de fato, é claro que existiram muitas reuniões, várias reuniões entre o governo do Estado e o Sindyut. Mas essa audiência não foi para avaliar a quantidade de reuniões. Essa audiência tinha como foco respostas em relação ao piso salarial profissional nacional. Se a incorporação do abono custa 19 milhões, no final do ano, o governo tinha 133 milhões de reais da cota salário-educação, que poderia ser utilizada pelo menos parte para honrar o compromisso da incorporação do abono. governo, ao não cumprir o mínimo constitucional, deixou de investir 3 bilhões, o que significa que ele tinha dinheiro para fazer o pagamento integral do 13º da educação. Falar em antecipação, gente, não é o termo adequado. Não é adequado falar em antecipar algo que já está atrasado. Deveria ter sido pago em dezembro. Comissão de Educação aprovou um requerimento específico para tratar sobre pagamento do 13º, no caso dos profissionais da educação, porque essa roda está girando muito estranha, porque o governo fala, não disse aqui, mas disse o tempo todo, dependemos da antecipação, da negociação dos recebíveis do nióbio para pagar o 13º. Quer dizer que se não negociar o recebível do nióbio, não tem 13º? Aí agora o coronavírus vai diminuir a arrecadação e dificultar o pagamento. É brincadeira, é brincar com a vida das pessoas e é por isso a legitimidade da luta que está sendo feita. Nos encontramos amanhã na Assembleia Estadual e na Greve Nacional da Educação no dia 18 de março. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. da Educação no dia 18 de março. da Educação no dia 18 da Educação no dia 18 de março. da Educação no dia 18 da Educação no dia 18